Boa noite a todos, espero que estejam todos bem, vamos começar a nossa live, primeira live do nosso canal aqui pensando no YouTube, noite especial, muitos assuntos interessantes, vamos falar de muita coisa que impacta o nosso cotidiano, que faz parte do nosso dia a dia, então antes de começar eu já quero fazer um convite para vocês, que é para vocês se inscreverem aqui no canal, vai aí embaixo, aperta aí o botãozinho de se inscrever e toca o sininho, toda semana tem um vídeo novo, todas as segundas-feiras eu estou disponibilizando um vídeo novo para a gente discutir, dialogar com coisas que acontecem na nossa vida e sempre com a máxima de descomplicando o nosso cotidiano. Hoje eu tenho, muito bem acompanhado, então eu estou trazendo pessoas, amigos muito importantes e que vão fazer toda a diferença nesse nosso papo. E aí, enfim, né, para já começar e já tirar um pouco desse suspense sobre o que eu vou falar, sobre o que a gente vai abordar, eu vou colocar aqui a nossa apresentação. Então, o nosso papo de hoje está relacionado ao antirracismo, o conhecimento como ferramenta de transformação. E para estar aqui junto comigo hoje, nessa noite importante, onde a gente vai abordar um assunto tão sensível e que, como eu já disse, faz parte do nosso cotidiano e impacta a nossa vida de alguma forma, eu tenho Roger Machado, que é ex-atleta e é treinador do Esporte Clube Bahia, Alex de Souza, ex-atleta, ídolo do futebol também, Rodrigo Ernesto, que é o CEO da Offside Logística Esportiva, e Fernando Ávila, professor de História e de Sociologia. Antes da gente começar e eu passar a palavra para os meus parceiros aqui, eu quero dizer que, infelizmente, o Alex não vai estar aqui com a gente hoje, pelo menos não aqui na live presencialmente, porque, enfim, né, problemas acontecem, ele teve uma intercorrência pessoal e, infelizmente, ele não vai poder estar aqui com a gente presencialmente falando, dando seu depoimento, compartilhando suas experiências, mas ele está aqui com a gente também, tá? Então, é um ator importante desse processo, está com a gente desde o início, nesse desenvolvimento do projeto que, né, hoje a gente chama de projeto Vozes da Diferença. Eu vou falar um pouco mais sobre esse projeto, mas antes eu quero passar a palavra para os meus amigos e meus parceiros aqui nessa live dessa noite, então eu quero convidar o Roger para falar aqui com a gente das suas considerações iniciais da nossa live. Boa noite, Roger. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, Marco, boa noite, Fernando, Rodrigo, ao Alex, que seguramente está nos ouvindo, não pode participar, mas está conosco. Gostaria de dizer que é um prazer estar participando dessa live, no melhor dos projetos, que foi uma inquietação, através de um convite de uma das professoras da Escola Minha Filha, que surgiu a ideia da gente organizar e reunir pessoas representativas pedagogicamente preparadas com o conteúdo para discutir a respeito do racismo. Através desse convite, qual eu não me senti naquele momento com um acaboço teórico, histórico, mas conversando com o Rodrigo, amigo de Longara, imaginamos um momento onde a gente poderia debater esse assunto com o professor Marco Delicado, mas que está no nosso cotidiano, se nós precisamos construir esse conhecimento juntos. E eu frisaria, né, do projeto, né, a frase que é a ferramenta, é o conhecimento como ferramenta de transformação, eu sempre atribuo essas ferramentas, assim como eu vejo no futebol. Eu enxergo o futebol como meio e não obrigatoriamente como fim. E vejo também o futebol como uma grande ferramenta de transformação que, através dele, podemos alcançar e debater outros assuntos relacionados à nossa sociedade, não somente o que o campo tem como resultado. Então, um prazer, principalmente, né, que está participando desse momento, desse primeiro capítulo. E estou aqui como um aluno, né, como um ouvinte, mas também trazendo algumas experiências pessoais para contribuir com esse momento. Muito obrigado, Roger. E agora eu chamo o Rodrigo Ernesto para falar aqui com a gente. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos na mesa, a todas as pessoas que estão assistindo, certamente muitos amigos, muitos alunos e pais de alunos e demais que estão nos vendo aqui pela primeira vez. É como o Roger falou, essa ideia veio de um bate-papo dentro de muitos que nós tivemos, eu e o Roger, durante a quarentena. E o Roger sempre muito preocupado com a questão racial, e eu também. E o Roger levantou essa questão de tentar atingir esse público jovem, mas nós, nos casos eu e ele, não temos a parte acadêmica, não somos professores, não sentiríamos cômodos para estar aqui falando como tal. E dentro disso, eu comecei a movimentar, através de um amigo comum, chegamos até o professor Marco Rocha, que eu conheci o canal aqui pensando, e assim, os vídeos maravilhosos, linguagem didática, uma linguagem muito direta, e eu falei, Roger, creio que temos uma parte que a gente precisa. Prontamente, fizemos o convite ao Marco, que aceitou, entrou de cabeça, e faltava uma outra ponta, que era uma ideia que nós também tínhamos, de atingir jovens, adolescentes, pré-universitários, que já já vão estar tomando conta desse país, e faltava essa ponta de conexão. Daí surgiu, através de meus filhos, o convite para o professor Fernando Ávila, que é professor de dois filhos meus aqui no Rio de Janeiro, na escola, um professor que tem uma entrada muito grande com os alunos, consegue dialogar com eles, seja a idade de 12 anos, ou 17, 18, e também entrou também de cabeça, só brilhantando. Então, espero que hoje tenhamos, de verdade, uma noite agradável, horas de discussão, de conhecimento, na verdade. Nós somos aqui alunos para aprender com esses mestres, e discutir com vocês, e levar até vocês, quem sabe, essa lâmpadazinha que está aparecendo aí, na cabeça de cada um, para começar a buscar mais sobre o assunto, conhecer mais sobre o assunto, porque conhecendo a história, a gente consegue, com certeza, dar passos mais seguros nesse combate ao racismo e com práticas bem positivas. Obrigado, Marco. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente se fala um pouco mais, Rodrigo. E agora, vamos chamar para essa roda o professor Fernando Ávila. Chega aí, Fernando, vamos conversar. Fala, galera. Boa noite. Boa noite para todo mundo aí que está ouvindo a gente. Primeiro, dizer que eu estou muito, 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 muito feliz mesmo, de ter sido convidado para fazer esse projeto. Acho que quando você tem o processo do conhecimento aliado à educação, a gente consegue chegar nessa ferramenta que é a transformação, que é o tema, vamos dizer assim, é o pilar desse programa, desse projeto. A ideia de transformar a mente, ela é muito importante. E quanto mais a gente conversa, mais conhecimento a gente consegue ter, consegue adquirir para poder discutir. O Rodrigo falou uma coisa muito interessante, que é a questão das conexões. As conexões, elas vão acontecendo. Parece que durante a pandemia o pessoal está parado, mas nós não estamos, estamos conectados o tempo inteiro, ainda mais agora, enfim, home office. E aí surgiu o convite, estou extremamente feliz. Espero poder contribuir com a parte, não só da história, mas da sociologia. Eu sempre falo com os meus alunos, com os meus amigos, história não é só uma ciência que estuda o passado. História é uma ciência que estuda o passado, para a gente entender o presente e até melhorar o nosso futuro. Enfim, fico feliz com esse bate-papo. Então, espero que a gente possa contribuir. Tijolinho, né, galera? A gente vai contribuindo para a gente poder transformar a nossa realidade, a nossa sociedade. Boa, Fernando. Obrigado. Olha, como vocês podem ver, melhor companhia não poderia estar. E é claro que isso tudo serve de inspiração para poder, enfim, compor esse tema e falar sobre ele. Então, eu quero fazer um convite para vocês agora, para que a gente entre nessa jornada, entre nessa conversa tranquilos. Porque a gente vai falar sempre à luz do conhecimento e é bacana que todo mundo esteja muito aberto e muito disponível para entender o que a gente tem para dizer aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente vai sair um pouco transformado dessa conversa. A gente vai começar aqui, eu vou começar o início de uma apresentação, mas toda hora a gente vai estar rodando e essa participação vai acontecer, certo? Então, dá tempo, chama os amigos de vocês, fala que vai começar o que já começou e cada vez mais, mais gente aqui para a gente amplificar as nossas vozes e fazer essa mensagem chegar o mais distante possível, certo? Vou começar uma apresentação aqui agora e aí a gente vai acompanhando o desenrolar do que a gente veio falar nessa fala, nessa primeira fala, nesse primeiro capítulo, como disse o Roger e o Rodrigo e o Fernando reforçaram, que é o antirracismo, o conhecimento como ferramenta de transformação. Vamos junto nessa? Vou começar a nossa apresentação aqui. E aí, eu quero convidar vocês, primeiro, para pensarem junto comigo sobre esse fator que é esse tripé, o que eu escolhi para a gente falar sobre esse assunto. Entender, reconhecer e agir. Quando a gente pensa, antes de entrar em qualquer assunto efetivamente, o que é que a vida nos proporciona, desde o momento que a gente nasce até onde a gente chegou, nesse instante, onde a gente está agora compartilhando desse momento, como é que a gente se percebe nesse mundo? Entendendo. A gente aprende a andar, a gente aprende a falar, a gente aprende a interagir. À medida que a gente vai aprendendo, vai apurando esse aprendizado, a gente entende o mundo onde a gente vive e vai reconhecendo as coisas. Vamos pegar um exemplo simples para poder comprovar o que eu estou dizendo. A gente sabe que, quando é criança, se você colocar a mão no fogo, você não sabe que aquilo ali é fogo até que ele te queime. Então, imediatamente, a gente tem uma reação àquilo. Então, eu já entendo e identifico que aquilo ali é algo que eu não posso chegar. Então, reparem que a gente vai entendendo o mundo. E, à medida que esse entendimento, a gente entra em contato com ele, esse reconhecimento vai acontecendo e a ação se promove. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai utilizar esse tripé como suporte para o entendimento dessa questão que é tão sensível e tão urgente em qualquer sociedade, que é o racismo. Então, a gente vai entender do que se trata, o conceito do racismo, reconhecer esse racismo no nosso cotidiano. E, aí, no final, eu convido vocês a pensarem junto comigo de que maneira a gente vai agir. Certo? Então, vamos utilizar esse tripé para dar o norte dessa conversa. Antes de começar, de continuar, não saiam daí. Fiquem com a gente até o final, que no final tem uma surpresa boa para vocês aqui no final da nossa conversa, tá? Então, vamos seguir. Então, entender, reconhecer e agir. O que a gente vai fazer com isso? Antes de passar para o próximo slide, vamos pensar aqui numa coisa. Esse entendimento, esse reconhecimento faz, inclusive, a gente entenda que somos organismos ou seres coletivos, né? Vivemos de uma maneira social. E o que isso significa? Que a atitude do outro impacta na minha perspectiva de mundo, né? Eu acabo replicando comportamentos baseado no meio onde eu vivo. Mas, se eu tenho contato com outros conhecimentos, obviamente, essa mudança de perspectiva vai acontecer. Então, a gente, na verdade, está relacionado com o quê? A formação de um comportamento baseado no nosso oposto ou no outro. Então, é isso que a gente vai questionar hoje e entender de que forma a gente pode enxergar o mundo de uma forma mais plural. Vamos comigo. E aí, vamos utilizar esse tripé para falar sobre racismo, né? Primeiro, a gente tem o início aqui, falando do racismo. Como é que eu consigo, a partir do entendimento que eu tenho sobre esse tema? Como é que eu reconheço isso no meu cotidiano e a ação que eu posso promover para criar uma linguagem, uma postura antirracista, né? Porque a gente vai falar disso depois, de que forma não basta não ser racista. A gente precisa construir uma postura e uma narrativa antirracista. Porque a gente vai ver que isso, inclusive, é capaz de salvar muitas vidas e tirar pessoas de situações extremas. A postura que a gente vai ter. Mas é claro que também essa fala, né? A nossa conversa aqui não é para julgar ou determinar quem é o quê. Não. É só para a gente compartilhar conhecimento e experiências. Então, vamos ver de que forma o entendimento, o reconhecimento e a ação podem nos transformar em pessoas que tenham uma narrativa antirracista. E aí, tá. Chego para vocês e pergunto por que precisamos falar sobre o racismo? Porque quando a gente começa a falar disso, e eu já vi isso várias vezes, algumas pessoas dão aquela revirada de olho e falando Ah, de novo esse assunto. Não sou racista, deixa quieto. Mas como é que a gente se percebe? Em pequenas ações, como é que a gente entende isso? E aí, de antemão, eu já digo para vocês que o racismo é algo absolutamente sutil em alguns momentos. Ele acontece, a gente replica um comportamento que nem é nosso, mas ele está estabelecido. E a gente vai falar disso depois, entender o porquê disso daqui a pouco. E essa multiplicação de um comportamento faz com que a gente tenha, sim, uma visão ou uma atitude racista sem perceber. E aí, eu coloquei aqui para vocês um carrossel de situações onde a gente pode responder a essa pergunta. Por que precisamos falar sobre o racismo? E aí, eu trouxe alguns elementos para vocês pensarem junto comigo. Primeiro, a gente começa aí com o cinza, que é a ignorância. Ignorância, na verdade, é quando você está apartado de informação, quando você está alheio à informação, quando você não conhece. Você não conhece alguma coisa ou algo, você está nesse estado de ignorância. Porque a gente sabe que essa ignorância pode, muitas vezes, ser voluntária, pode ser conveniente. Mas o importante agora é que a gente dê uma chacoalhada nessa conveniência e se force a entender e perceber os problemas que estão diante dos nossos olhos. Então, no momento em que a ignorância passa a ser algo, não ser mais algo importante, a gente começa a entender o mundo à nossa volta. E aí, como é que isso é possível? Como é que essa ignorância pode dar lugar a uma visão mais ampla do mundo? A partir do conhecimento. Conhecimento é aquele tsunami capaz de reorganizar as estruturas. No momento em que a gente conhece, que a gente busca esse conhecimento, evidentemente, o mundo vai começar a piscar luzes novas e que vão fazer aquilo que eu falei ainda há pouco. Vão provocar uma mudança de perspectiva. Então, a gente vai começar a entender que existe muito mais do que só dois pontos. Então, o conhecimento é capaz de trazer a luz e nos tirar dessa ignorância. E aí, é claro que quando a gente entra em contato com o conhecimento, existe uma sensibilização. Você se toca por alguma coisa. Você conhece aquilo? Bom, eu vou começar a enxergar isso de outra forma. E aí, falando especificamente do racismo, a gente precisa entender que o conhecimento vai trazer uma sensibilização que vai nos fazer pensar sobre igualdade. Por que eu falo de racismo? Porque existe alguma coisa dentro dessa estrutura que está separada uma da outra. Se somos todos seres humanos, por que existe a necessidade de compartimentalizar um determinado grupo? Por quê? E aí, a gente vai ter que questionar o que significa a igualdade, de que maneira as pessoas podem e devem ter acesso a tudo, a todos os direitos estabelecidos dentro de uma sociedade. E a gente sabe que isso não funciona desse jeito. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a igualdade é algo que essa sensibilização provocada pelo conhecimento vai trazer para a gente. Se eu estou falando de exclusão, eu tenho que questionar, cadê a igualdade nisso aí? E aí, o conceito de igualdade, ele também pode ser um pouco... A gente pode refletir um pouco sobre ele. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu abro o acesso a uma praia paradisíaca, onde todo mundo pode entrar para assistir o pôr do sol. Só que, nesse pôr do sol, tem uma mureta que impede, que dá acesso a esse pôr do sol. Só que ele tem uma altura, ele está lá a 1,60m. Eu deixei todo mundo entrar. Ou seja, o acesso foi igual para todo mundo. Mas a gente sabe que todo mundo tem uma estatura diferente. Todo mundo vai conseguir enxergar o pôr do sol através da mureta? Quem tem menos de 1,60m não vê. E aí, o que a gente tem que fazer? Criar mecanismos para que todos tenham acesso a esse pôr do sol. E é isso que a gente vai chamar de equidade. A gente vai democratizar esses acessos. Porque a igualdade, por si só, ela não faz com que todo mundo tenha o acesso específico ou de uma maneira que seja confortável para todo mundo. Mas a equidade faz a gente pensar que, mesmo com a igualdade, a gente precisa transformar essa igualdade e fazer com que todo mundo consiga enxergar o pôr do sol da mesma maneira. E aí, o que a gente pensa a partir disso? Quando a gente já entendeu que a ignorância ficou para trás por conta do conhecimento, a gente se sensibiliza entendendo que o mundo precisa ser mais igualitário e que, além dessa igualdade, todo mundo precisa ter acesso, aí a gente entra com o conceito de empatia. Que, para mim, é o topo máximo do entendimento social. É o momento em que a gente se coloca no lugar do outro. E aí, aquilo que eu falei ainda há pouco, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente percebe essa mudança de perspectiva. Não é só o meu olhar que importa, mas o olhar do todo. A visão de quem está na minha frente é diferente da minha visão. Então, no momento em que eu consigo fazer esse transporte entre o que eu enxergo e o que vocês enxergam, a gente consegue entender o que é empatia. Então, no momento em que a gente fecha esse carro a céu, a resposta a essa pergunta começa a ficar um pouco mais clara. Por que a gente precisa falar sobre o racismo? Porque ele ainda é uma grande mácula social que não entende, que não permite que todos esses conceitos sejam aplicados, certo? E, ó, falem o que vocês acham de respostas possíveis. Coloca aí nas perguntas para a gente poder conversar junto lá no final, tá? Visto isso, a gente está entendendo de que maneira essa roda de informações que eu trouxe aqui para vocês falando sobre a questão do racismo, a gente vai migrar para... Deixa eu passar aqui o nosso slide. Para, de fato, qual é a origem de tudo isso, né? A origem de tudo mal. Quando a gente fala efetivamente sobre o que é o racismo, onde nasce o racismo, a gente tem que dar um passinho atrás para entender um processo muito comum na nossa sociedade, e eu não estou falando disso agora, não, tá? Eu estou falando que isso é algo que acontece há séculos e séculos e séculos. Se eu estabeleço que eu tenho um grupo que está à margem de um processo, é porque ele não faz parte de um determinado padrão. Então, a gente precisa entender os padrões para saber o porquê que o racismo é, esse grande problema que a gente tem, essa grande questão que faz com que tanto sofrimento tenha sido acumulado durante tanto tempo, especialmente, claro, pelos povos escravizados que foram trazidos à força da África para trabalharem no novo mundo, né? Então, quando a gente fala do nascimento do racismo, ele nasce do mesmo processo de exclusão de coisas que a gente vive hoje. Por exemplo, padrão de beleza. Tem coisa mais questionável que isso? Como é que eu vou estabelecer um padrão de beleza se somos tão diversos? Ou seja, eu coloco todo mundo num grupinho seleto e deixo uma imensidão do lado de fora. Então, o que é que eu consigo explicar com isso? Que esse não é um processo justo. Então, se eu digo que o grupo dominante numa determinada época, né? Daqui a pouco vocês vão entender um pouco melhor dessa linha do tempo. O grupo dominante, que tem uma visão eurocentrista, branca, e tem um entendimento, diz que eles são a casta superior ou a raça superior. E tudo que é diferente deles não faz parte desse grupo dominante. Ou seja, a gente começa a criar um olhar diferenciado para esse grupo que alguém estabeleceu que eles não variam muita coisa. Então, a gente entende que esses padrões começam a ser estabelecidos e a gente começa a fazer o quê? Tirar as pessoas que não fazem parte desse grupo seleto. E isso é a criação de grandes problemas relacionados à desigualdade e à exclusão nessa sociedade tão confusa que a gente tem vivido hoje. Certo? E aí, claro, eu vou falar, eu vou voltar a esse assunto, tá? Daqui a pouco a gente fala mais dele. Qual o real significado da escravidão? Esse real significado da escravidão, e aí a minha teoria, né, o entendimento que eu tenho sobre isso, que a escravidão, ela bebeu muito nessa fonte de determinar que existia um grupo fora desse padrão e que, obviamente, eles não deveriam ter, não deveriam ser e não foram considerados como humanos. O que isso significa? Essa desumanização desses grupos estabeleceu que vamos deixar essa galera à margem completamente de qualquer inserção social, econômica, cultural, e eles vão servir como subraça. E aí eu digo para vocês, eu acho que o processo de escravização da população africana é uma das peças publicitárias mais bem sucedidas da história. Porque isso foi feito há séculos, quer dizer, a humanidade tem essa queda por escravização dos seus iguais, mas essa escravização da população negra, eu acho que ela ultrapassa todos os precedentes da crueldade. E quando a gente pensa, e por que eu digo que é uma peça publicitária bem sucedida? Porque ela foi baseada numa mentira, contada muitas e muitas vezes, e fez com que a gente acreditasse até hoje, a gente não, algumas pessoas acreditassem até hoje que negros são de fato uma subraça e eles não merecem ocupar os lugares que aquele padrão branco e europeu ocupava e ainda ocupa no entorno desse planeta. Então, esse já é o primeiro momento da gente pensar nisso. Replicar comportamentos ou pegar entendimentos que não são nossos faz também com que a gente sistematize um comportamento racista. Então, vamos entender isso, né? De que forma o racismo nasceu e de que maneira a escravidão endossou esse sentimento racista que a gente vê até hoje e é por isso que a gente está falando dele. Mas, para a gente entender melhor tudo isso que eu estou falando, eu vou chamar agora a nossa primeira participação, que é o professor Fernando Ávila, que vai falar dessa timeline, dessa linha do tempo, com datas importantes, falando sobre o que é o racismo ou, na verdade, como é que ele foi construído a partir do processo de escravização das populações africanas. Fernandão, contigo. Show de bola, Marco. Vamos lá. O Marco colocou muito bem, pontuou a questão da escravidão. O que a gente tem que entender? É óbvio, isso está tão forte na sociedade brasileira, se eu chegar para 10 adultos, na frente de um shopping, enfim, aqui no Rio, em qualquer lugar onde você esteja, você fala assim, qual é a primeira palavra que vem na tua cabeça quando eu falo escravidão? Aqui no Brasil está tão enraizado que vão lembrar dos negros, navio negreiro, o chicote, a senzala, enfim, mas entender que o processo da escravidão, como o Marco falou, ele é antigo no mundo. O Thomas Hobbes tem uma frase interessante, um homem é lobo do próprio homem. Eu falo com os meus alunos, meus queridos e queridos alunos que estão por aí, que desde que o homem dominou o metal, aquele grupo que dominou o metal passou a fabricar armas, armas mais resistentes, e aí esse grupo começa a escravizar o outro grupo que estava ali querendo aprender a acender o fogo ainda, a dominar o fogo. Então assim, a escravidão, ela é antiga, ela era cultural, e geralmente era o prisioneiro de guerra, o prisioneiro de guerra. Entrou em guerra, perdeu a guerra, os gladiadores lá no Império Romano. Eles eram escravos, eles eram capturados quando perdiam a guerra. O que o europeu fez, como o Marco colocou dessa estratégia de marketing, foi comercializar. Homens e mulheres passaram a ter peso em dinheiro, e às vezes nem em dinheiro, às vezes em mercadorias, que eles eram trocados por mercadorias. e aí, não sei se como o Marco colocou dessa estratégia de marketing, mais da metade, aproximadamente, enfim, metade dos escravos que vieram para a América, vieram para o Brasil, a maior nação escravocrata do mundo. Por isso que está tão presente nessa questão da escravidão africana. Naqueles navios chamados negreiros, até bem pouco tempo atrás, porque hoje a historiografia já chama esse navio, esses navios de navio tumbeiro, porque eram verdadeiras tumbas, porque cerca de 20% desses homens, mulheres e crianças retirados de sua terra, trazidos para uma terra distante, eles eram, eles morriam, morriam de doença, morriam de fome, e eram jogados ao mar. E chegavam aqui no Porto do Rio, no Porto de Salvador, ao primeiro registro que se tem aqui no Brasil, 1535, mais ou menos ali em Salvador, quando começa esse processo de trazer os escravos para cá. Para quê? Para sustentar a metrópole. O mar colocou muito bem o marketing, era o pacto colonial, o Brasil estava ali recém colonizado por Portugal, e precisava, logicamente, suprir as necessidades da corte. E para isso, o produto escolhido foi o açúcar, o ciclo do açúcar, e que precisava de uma grande demanda para a agricultura, já que os índios passaram a oferecer resistência, muitos ali fugiam para o interior, muitos foram catequizados, e ali pela visão do clero, eles não podiam ser escravizados. Portugal já tinha a prática ali da Ilha da Madeira, do Açores, de levar os africanos para trabalhar como escravos, eles fizeram para suprir essa demanda, trazer para o Brasil. Cerca de 4,9 a 5 milhões e meio de africanos que vieram para cá, esse número é incerto, obviamente, a gente não tinha naquela época um censo, olha só, você veio, viam de Angola, viam dos mais variados locais ali da África. A gente vai ter, então, essa indústria portuguesa que a gente chama de plantation, o latifúndio, a monocultura e o trabalho escravo para suprir essa demanda. mas entender que nesse primeiro processo esses primeiros africanos eles eram inclusive chamados de dóceis, galera. Ofereciam resistência, imagina, retirado de sua terra, separado da família, cai numa terra estranha, acorrentados, amordaçados, eles eram marcados, como é que você sabe qual era o escravo? Você marcava, como marca o gado, você marcava o escravo no lombo. inclusive vem aí a expressão e aí você vai ter por três séculos essa questão de escravidão no Brasil que ela não acaba com o ciclo do açúcar, o ciclo do açúcar ele entra em declínio, vem a mineração. Aí lá em Minas Gerais, o ciclo do ouro, você teve uma baixa da demanda de escravos, você não tinha o número comparado com uma fazenda era bem menor, mas aí eu chego para os meus alunos, sabe? Não foi por humanização, foi porque a coroa portuguesa, ela cobrava um imposto por cabeça de escravo, chamado de captação. Então, quanto mais escravos alguém tinha, tivesse, mais ele tinha que pagar o imposto. Naquela época, o cara não queria pagar tanto imposto, por isso que se chega, ah, mas em Minas Gerais prevaleceu mão de obra livre, né? Foram pouco o número de escravos, mas peraí, vamos entender por que esse número foi menor, por conta desse imposto, por cabeça de escravo. Então, quanto mais escravo, mais imposto, quanto menos escravo, menos imposto, o dono da mina, o fazendeiro ou comerciante pagava. Você tinha no meio urbano, também tivemos escravos, né? Eram os escravos de ganho, os escravos do meio urbano, aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, né? A história da escravidão no Brasil se banalizou tanto, né? Que, vamos dizer assim, o comerciante pequeno, né? Também tinha escravo, uma família pobre, nem que tivesse um escravo, pobre, né? Portuguesa, tal, também tinha lá o seu escravo, nem que fosse um, né? Então, entender esse processo de 300 anos, ele é muito complexo, assim, esse pilar do entender, né? É justamente direcionar esse pensamento, né? Escravocrata, né? Que nós tivemos durante esses três séculos. Chega o século XIX, né? Logicamente que a gente tá aqui, né? A gente tem que dar essa linha do tempo, essa adiantada. Vem no século XIX, você começa o mundo entrando o quê? Na revolução industrial. E aí, o trabalho, ele muda, né? De escravo para trabalho assalariado. O Brasil também precisava acompanhar muito pela pressão ali da Inglaterra. Nesse sentido, você começa a ter ali no século XIX as chamadas as leis abolicionistas. Mas olha só que interessante quando eu falo em sala de aula. Galera, a nossa primeira lei abolicionista, vamos considerar a Eusébio de Queiroz, aquela que proíbe o tráfico de escravos para cá, ela não foi uma lei humanitária. Ela foi uma pressão da Inglaterra. Ela começa com uma lei econômica. Olha a ponte que a gente faz. A Inglaterra, desde a chegada da família real, ela pagava as menores taxas alfandegárias para colocar os seus produtos aqui no Brasil. Chegando no século XIX, uma lei protecionista chamada Tarifa Alves Branco aumenta essa taxa alfandegária. A Inglaterra, insatisfeita, ela lá, o parlamento inglês, cria uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, que dava poder à Inglaterra de apreender qualquer navio negreiro no mundo. Por que que a gente sabe que foi uma lei diretamente para o Brasil? O Brasil era o país único ali que faz esse tráfico negreiro. Em quatro anos, mesmo com essa proibição, a gente tem mais ou menos 350, 400 navios que foram apreendidos. Só que o Brasil tem que ser soberano. Aí nós criamos a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, proibindo o tráfico negreiro para o Brasil. Sabe o que aconteceu, galera? O preço do escravo aqui interno, ele subiu, se valorizou o comércio de escravo. Então a gente fala que fez meio um tiro no pé. Mas já foi uma lei, só a proibição já foi um degrau. Mas olha só como a gente vê que o processo foi lento. Só em 1871, lei do ventre livre. Ou seja, 21 anos depois da proibição do tráfico, o império brasileiro na época, decidiu então dar a liberdade para filhos de escravos nascidos a partir dessa data. Interessante que poucos sabem é que a criança nessa época ela nascia e ela tinha supervisão, ela era praticamente criada pelo dono da fazenda. E aos 8 anos de idade, o dono da fazenda podia decidir se deixava a criança com os pais ou se vendia para o governo ou se ele trabalharia na fazenda até os 21 anos de idade. Ele só ganharia ali a sua liberdade com 21 anos de idade. Então vê como é que essas leis elas vão se amarrando. Em 1885, a lei dos sexagenários, vem aí os escravos acima de 60 anos vão ser libertos. Espera aí. a expectativa de vida de um escravo da lida, da lavoura era de 10 anos quando ele chegava aqui no Brasil. A média era de 40 anos. Então eram pouquíssimos escravos chegavam nessa idade de 60 anos. E fora que havia um grande medo desses escravos causarem uma desordem social. Então olha só como é que as coisas acontecem. Você abre mas ao mesmo tempo você trava aqui. E aí em 1888 a princesa a heroína que assinou a lei divina. Um samba tão bonito da Imperatriz Leopoldinense campeão. Está aí o Rodrigo que é o mestre do samba pode falar melhor do que eu. A princesa Isabel não por questões humanitárias galera até porque o Dom Pedro II já estava muito doente. A princesa Isabel a esposa do conde deu uma dona de casa ela não estava pronta ali para assumir. Dizem que ela assinou a Lei Áurea com pouco entusiasmo. Essa lei que tem dois artigos. O primeiro decreta a abolição da escravidão. E o segundo ratifica a abolição da escravidão. Sem nenhum benefício sem uma colocação simplesmente os escravos saíram livres agora em 1888 vagando mundo afora Brasil afora muitos optaram inclusive de ficar dentro da fazenda porque o mundo deles era aquilo ali que eles conheciam. E aí nesse contexto entender então que a nossa abolição veio pela pressão da Inglaterra. Segundo a revolução industrial os ingleses querendo produzir querendo abrir mercado consumidor e de novo escravidão não combina com trabalho assalariado com a indústria. A indústria precisa que o trabalhador ganhe o seu salário mínimo que seja para ele poder comprar suas coisas. Então entender essa parte é muito importante até para o nosso conhecimento. O processo foi tão interessante que o Brasil nessa época o Marco pode falar tão bem quanto eu que houve aquele processo de branqueamento da população brasileira. O Brasil incentiva a vinda dos imigrantes mas tinha uma cláusula esse imigrante ele tinha que ser europeu italianos alemães fugidos lá da guerra de unificação. Enfim a república chega mas você tem nesse processo ainda mesmo que com a abolição da escravidão a maioria desses ex-escravos agora vão trabalhar onde? Nos subempregos como o Marco colocou aí é o sub é o sub é o sub aí vai ser um empregado aí vai trabalhar na casa dos brasileiros ditos brancos descendentes de europeus mas uma das formas dele poder galgar era entrar na carreira militar e a carreira militar chama uma atenção Marco se puder passar o nosso slide que a gente vai entrar na república aí 1910 a revolta da chibata uma das formas dos negros poderem ascender era a questão da vida militar e aí você vai ter a revolta da chibata liderada pelo João Cândido um almirante negro que eles vão começar a protestar contra os castigos que os marinheiros negros sofriam aí vamos dar um exemplo se o marinheiro branco lá fizesse alguma bobagem ele seria lá punido mas ele não seria castigado com a chibata com o chicote o marinheiro negro além logicamente de refazer ou de consertar aquilo que ele fez ele ainda tomava a chibatada e cara os marinheiros cansaram disso o João Cândido então faz esse levante naquela época a pressão foi muito grande até porque o Hermes da Fonseca tinha acabado de assumir o cara estava na festa presidencial dele imagina o cara tinha acabado de ser eleito presidente e aí história a revolta da chibata e aí pressionado por essa revolta o Hermes da Fonseca acaba então cedendo o que eles queriam o mais interessante é que o João Cândido teve o busto dele a história dele e na década de 70 o busto dele inclusive foi retido ele ficou muito tempo no quartel da marinha há pouco tempo atrás é que o busto dele voltou para o lugar dele enfim galera a gente teve aí como eu falei vai e volta vai e volta a gente chega em 1934 a questão do direito ao voto mas aí você tem ainda a proibição do voto do analfabeto sendo que a maioria das pessoas naquela época no Brasil eram os negros que não tinham oportunidade de estudo e portanto eles eram analfabetos então mesmo com o ganho existe a questão da perda também a questão ah peraí negro pode votar mas peraí analfabeto não se você tem uma maioria dos eleitores analfabetos e negros você acaba também excluindo a gente vai ter nesse período que era o Getúlio Vargas o Getúlio Vargas um cara populista ele se aproxima das massas a questão da legalização do samba legalização da cultura negra mas cara tem um interesse o interesse era justamente ter a aproximação das mulheres teve o direito do voto das mulheres mas também dos negros legalizou o samba nossa Getúlio pai dos trabalhadores o pai dos pobres e tal e o Getúlio logicamente ali vai garantir sua permanência na presidência do Brasil só que em 1941 galera lei da vadiagem do malandro popular olha só o Marco falou dessas questões históricas a questão de você coibir quem vivia no ócio quem não tinha um salário quem não tinha uma renda para aprovar era enquadrado na lei da vadiagem posso falar um segredo essa lei existe até hoje até hoje olha só como nós somos arcaicos e aí na lei da vadiagem mais uma vez qual é o grupo que vai ser perseguido e oprimido o grupo dos negros que acabam de novo a história vai se repetindo essa questão da exclusão em 1951 aí a gente pode falar da lei Afonso Arinos a lei que vai coibir o racismo no Brasil tudo começa por uma bailarina a Catherine Duran que era uma afro-americana que ela vem fazer um espetáculo no Brasil e ela vai ser proibida de se hospedar no hotel em São Paulo e a partir dali então olha só como não começou com uma brasileira ou com os brasileiros começou por conta dessa bailarina muito famosa e a partir dali a lei Afonso Arinos enquadra o racismo mas olha só que interessante qual era a ideia a ideia era que o negro pudesse frequentar qualquer lugar ele não podia mais ser proibido de frequentar os lugares caso fosse teria que ter testemunha provando que realmente ele foi coibido de entrar naquele lugar de novo tem um ganho mas opa tem uma observação aqui tem uma regrinha aqui embaixo sabe as entrelinhas lê ali as entrelinhas miúdas e nós chegamos aí em 1988 com a Constituição Cidadã Centenário da Abolição aí nós podemos falar que nós tivemos alguns ganhos a questão do racismo como crime a ideia de você literalmente dar voz não só na parte do racismo como crime mas a partir dali a representatividade política também foi crescendo vários políticos começaram a ser reconhecidos a partir dali sem citar nomes obviamente se não parece que a gente está fazendo algum tipo de propaganda mas você começa a dar voz política para representantes e a gente pode fechar ali com a questão da lei de cotas de 90 99 final da década de 90 que muito polêmica alguns concordam outros não concordam mas a gente tem que debater galera temos que debater mas enfim gente precisava passar essa linha histórica para vocês enfim Marcão segue aí espero ter contribuído um pouquinho Fernando você nem fala uma coisa dessa você não só contribuiu mas foi fundamental para esse entendimento quando a gente fala de tudo isso que você apresentou brilhantemente é claro que a gente consegue perceber que isso não aconteceu agora para quem é mais jovenzinho de seus alunos que estão aqui assistindo a gente é para que se entenda esse apanhado que você fez de maneira brilhante é para a gente entender que isso tem uma raiz e que isso se perpetuou durante tanto tempo e que a gente até hoje está sofrendo os impactos de um processo que começou lá no iniciozinho do século XVI e pesadamente de uma maneira muito violenta e que obviamente criou uma desorganização social tão profunda que a gente sente esses impactos até hoje obrigado Fernando daqui a pouco a gente está junto de novo e como a gente acabou de ouvir o Fernando os alunos devem estar felizes te ouvindo falar tão brilhantemente muito obrigado pela tua participação foi incrível o que a gente tem de bastante representativo é de entender o legado disso tudo quando a gente fala sobre escravidão e claro ela não acabou em 1888 na verdade ela acabou pro forma uma lei foi assinada e nada mudou ao contrário os indivíduos escravizados foram libertados e continuaram a margem de todo um processo o que isso significou que eles continuaram esquecidos e deixados de lado e aí a gente consegue entender muito do que se estabelece hoje porque no momento em que o fim da escravidão aconteceu a gente começou a entender de que forma esses grupos começaram a se organizar e aí a gente fala sobre a opressão que continuou via de regra então o que se tinha antes de uma opressão produzida pelos donos de escravos e por seus capitães do mato que obviamente eram o braço armado desses donos desses grandes latifundiários isso continuou acontecendo só que o braço armado mudou essa população continuou exatamente no mesmo lugar ocupando o mesmo espaço o que a gente viu aí na fala do Fernando reforça algumas coisas que são muito importantes da gente entender a manutenção de uma população em um lugar de opressão e o desenvolvimento de uma elite cada vez mais egoísta e cada vez mais faminta e mais voraz pela sua parte nos privilégios então no momento em que essa população foi agraciada dentro de todas as aspas com a abolição é claro que todo mundo que tinha direito a privilégio segurou e quis para si e começou a fazer o que aí a gente começa a desqualificar ainda mais o outro então se os negros eram escravos eles passaram a ser menos que isso depois que eles foram libertados por que que eu estou dizendo isso já não era ruim demais ser escravo sim mas no momento em que você é um cidadão livre e você continua completamente apartado de um processo você é visto como um cidadão uma subclasse um cidadão de segunda classe e aí a gente vem o que com a construção ainda maior do preconceito ou seja eu preciso criar ou estimular que as pessoas enxerguem aquele grupo como coisas muito menores como pessoas ou como nem como pessoas que a gente sabe que até um século atrás alguns países europeus colocavam negros dentro de jaulas para que as pessoas observassem como se fossem um zoológico então a gente consegue entender de que maneira esse grupo foi inferiorizado a tal ponto de não ser enxergado como um ser humano e aquele papo dos padrões que eu falei ainda há pouco para vocês então se eu estou falando de uma população oprimida que sofre com a discriminação porque ela é um produto da exclusão porque ela não faz parte de um padrão estabelecido e a gente está falando de uma população de milhões mais de 300 anos de escravidão geraram e olha que a mortalidade era altíssima a expectativa de vida era em torno de 30 a 40 anos por isso que a gente tem esses deboches aí com relação às leis lei do sexagenário quem chegava aos 60 anos em condições de uma sobrevida possível impossível então quando a gente percebe que tudo isso aconteceu a gente vai ter que conter essa população essa massa gigantesca que está o que? completamente separada de um processo social qualquer que seja ele não tem acesso à educação não tem acesso à saúde a mercado de trabalho a cultura ou seja são páreas são pessoas que estão ali tentando se virar para conseguir alguma coisa e toda vez que a gente tem uma exclusão nesse sentido é claro que a violência vai fazer parte desse cotidiano porque a violência sempre fez parte do cotidiano da população escravizada e é isso que faz muito sentido quando a gente pensa na sociedade brasileira a gente ainda tem uma população declaradamente negra e parda de 54% da população brasileira e aí é claro que isso vai se desdobrando em vários outros percentuais que eu vou falar alguns para vocês daqui a pouco que estão relacionados a esse processo de exclusão salário menor enfim não vou dar spoiler não porque eu vou falar disso daqui a pouco mas efetivamente a gente está falando de um processo de exclusão como o Fernando abordou muito bem estruturado ao longo de mais de três séculos de escravidão e que avançou pelo século XX então para falar um pouco sobre isso aqui sobre de que maneira a opressão desencadeando na discriminação no preconceito e claro dando fomentando dando margens para que um processo social muito violento se tenha se estabelecido eu vou convidar agora o Roger e o Rodrigo para falarem aqui com a gente um pouco das suas experiências com relação a esse processo ou a isso tudo essa característica social que a gente tem baseado nessa construção que a gente tem muito estabelecida no Brasil desde o início da escravidão até os dias de hoje então vou chamar o Roger aí para conversar com a gente então Marco Fernando parabéns pela pela aula história a parlinha do tempo muito bem apresentada e você me dá a explanação a respeito do do passado em que os negócios foram escravizados é muito difícil falar depois de todo esse conteúdo passado porém eu sempre eu sempre costumo e tento trazer para o paralelo que é o futebol de como como esses padrões de uma de uma sociedade que escravizou indivíduos os desumanizando repete repete ao longo dessa linha do tempo como o Fernando frisou esses padrões de uma em uma sociedade que que não valoriza o trabalho a medida que que tinha no indivíduo como como sua propriedade vocês falaram o Fernando falou da da lei do sexagenário né e existia uma uma lei que anteriormente regia os contratos relacionados aos jogadores de futebol ao qual eu fui né e era uma lei e era uma lei anterior à lei Pelé né que dava conta né de que de que eu como atleta eu tinha meu passe ligado ao clube e que ao final de um contrato não houvesse um acordo para renovação eu teria meu passe colocado no órgão na federação para e fixado em valores desorbitantes e se não houvesse um comprador para o meu passe eu se não acentasse jogar na construção ao qual pertencia eu não eu não exerceria minha profissão junto com isso a partir dos 30 30 anos eu começava negativamente a a ganhar percentuais do meu passe e que por volta dos 35 anos eu teria os 100% de né e quando eu ouço quando eu ouço você falar da lei do sexagenário eu não tenho como não traçar um paralelo com ela porque aos 35 anos qualquer atleta que já está no final da sua atividade produtiva da sua capacidade produtiva assim como o sexagenário escravo né que com uma expectativa de vida de de 30 40 anos né teria a sua liberdade assim como assim como a reforma da previdência que propôs um aumento de contribuição aos trabalhadores né e a gente sabe em que camada da sociedade essa legislação vai incidir na prática né justamente aos mais pobres aos negros a minha atividade o futebol ela só não reproduz né como ela ela amplifica né o o que nós somos como como sociedade né e dentro do esporte nos últimos nos últimos mais recentes momentos estão aumentando ou estão se tornando muito visíveis estão sendo gravados cada vez mais manifestações precurituosas aqui no ambiente de futebol né porém muitas pessoas perguntam né mas tu és ídolo em alguns lugares como jogador a a relação de idolatria e de e de e de amor que o que o torcedor tem com o atleta ela está ela está fundamentada nessa capacidade que a gente tem de com a bola nos pés ou seja com a sua habilidade artística um lugar e como direito né o negro deveria estar né ao passo que no campo nós somos se não a maioria mas pelo menos a grande parte dos jogadores de futebol são são negros quando se incerta carreira esse passaporte que nós recebemos né ele ele é confiscado né porque à medida que nós que nós passamos a almejar né estar em outras áreas né que não mais o campo ou seja em áreas de gestão em áreas administrativas onde onde se acredita precisar de capacidades intelectuais nós não estamos presentes isso também está ligado ao passado escravocrata onde a justificativa da escravidão foi justamente por entender que os negros eram indivíduos inferiores de pouca capacidade intelectual sendo transformados em máquinas de trabalho quando o Fernando frisou dos navios negreiros que era apelidado de tumbeiros né eu acrescentaria que inclusive com esse número com o número de 20% de mortes na travessia as rotas migratórias dos tubarões elas eram mudadas porque em média eram lançados 10 a 15 corpos ao mar e sempre haviam tubarões de volta para se levantar daqueles corpos que já sem vida não resistiam ou mesmo preferiam suicídio ao invés de serem escravizados num outro lugar então esse mito de que ou relativizando a escravidão dando conta que foi uma escravidão menor ou atenuando os prejuízos da escravidão de mais de 300 anos e possivelmente na pós abolição onde foi negado todo e qualquer acesso àquela população que construiu toda a riqueza desse país ela perdura até hoje né essa opressão né que dia a dia essa construção de um ideal eurocêntrico né que homeopaticamente foi inserido dentro da sociedade brasileira não só excluiu como atingiu diretamente a autoestima muitos indivíduos né que não conseguiam romper essa barreira de toda a opressão criada né justamente para que os espaços de poder e prestígio social fossem garantidos apenas a indivíduos brancos Roger que depoimento eu vou passar agora a bola direto para o Rodrigo para ele falar aqui com a gente obrigado como o Roger falou é bastante difícil para a gente vir falar depois dessas desses desses depoimentos de vocês professores mas é fundamental que eles existam sempre antes da nossa narrativa como testemunha como pessoas que estamos participando que muitas vezes converso muito com o Roger sobre isso muitas vezes nos sentimos vencedores dentro de um processo onde eu hoje sou proprietário dessa empresa offside milito no futebol tenho um reconhecimento nacional internacional e muitas vezes me senti vencedor mas se a gente for começar a ver essa história toda é eu não sei se de repente essa palavra vencedor se é o vencedor pessoal sim porque a gente fala muito disso mas também a gente tem que falar das nossas vitórias sim foi uma vitória chegar até esse momento nessa caminhada em que dá falta muita coisa mas dentro desse sistema todos que nós vivemos a gente olha para o lado e vê pouquíssimos vencendo também desse jeito então eu acho que o sistema está vencendo porque uma dessas desses estudos que eu vim fazendo com o Roger eu escutei uma frase se não me engano atribuída a Monteiro Lobato e durante muitos anos eu dormia acordava vendo as histórias dele e hoje eu comecei a estudar sobre o tema e na verdade ele era uma pessoa que era altamente racista eugenista e essa frase diz que se tudo der certo se tudo atuar e se tudo o sistema funcionar normalmente o resultado final vai ser racista ou seja se tudo funcionar só vai ter você lá ou você e poucos mas enfim eu queria falar sobre sobre perspectiva pessoal desse slide que está aí da opressão preconceito exclusão violência muitos aqui já me conhecem hoje eu tenho 43 anos eu morei durante 28 anos em frente a uma comunidade a um chamada Barro Vermelho Barro Preto no complexo do Lins do Rio de Janeiro e ali eu percebi e como percebo todas as vezes que eu volto lá e encontro alguns das pessoas que conviveram comigo meus amigos ainda naquela perspectiva daquele local poucos conseguiram de repente sair dali isso tem muito a ver com a falta de perspectiva de mundo de conhecer o que é o mundo conhecer o que é o Rio de Janeiro outro dia o Marco Rocha conversando comigo que isso foi um projeto brilhante que ele participa numa comunidade aqui de um lixão no Rio de Janeiro ele falou bem bem fortemente isso crianças que moram aqui a 15 quilômetros da praia nunca foram numa praia nunca foram numa praia nunca tiveram acesso a uma praia então isso é falta de perspectiva de mundo de você saber que o mundo é muito maior do que aquilo que você vive mas como ele vai poder sair dali no meu caso a gente sempre ouve fazendo uma aspas quem tem algum amigo negro que está num cargo importante na vida se você for conversar com ele eu vou te dizer que quase 100% ou quase 100% ou quase 100% fora do esporte porque no esporte o atleta negro ele é bem posicionado ele é aceito então se ele for bom ele vai conseguir chegar e isso é normal mas se você conversar com essas pessoas elas sempre vão te contar uma história de muita luta muita garra mas também dei uma sorte aqui contei com uma pessoa que me ajudou ali que cruzou o meu caminho no meu caso particular eu tenho uma irmã também que é psicóloga formada e a nossa sorte estava dentro da nossa casa e eram nossos pais que sempre investiram na nossa educação então voltando lá naquela comunidade 28 anos atrás o que eu percebi e consigo ver isso de fora a falta da presença do Estado ali dentro a falta da presença do Estado impacta diretamente naquela criança que está nascendo ali que não era o meu caso porque eu tinha essa sorte dentro de casa meu pai um jornalista do jornal Globo TV Manchete junto com minha mãe uma guerreira eles sempre me mostravam o universo fora disso sempre me mostravam que eu podia chegar mais longe espelhando meus próprios pais minhas tias que são professoras formadas mas nessa sorte estava dentro da minha casa mas eu tenho certeza que eles ou os pais deles ou os avós deles alguém deu uma sorte lá atrás e eles conseguiram ver e dar um caminho se é difícil foi difícil pra mim com 43 anos imagina pro meu pai ser jornalista minha tia ser professora minha outra tia ser professora como foi tão difícil pra eles e como foi também mais difícil ainda pros meus avós conseguir que os filhos deles seguissem o caminho do estudo então você vai vendo essa história da sorte e da história da luta ao mesmo tempo então a falta de Estado ela gera o que dentro do slide a violência a opressão o preconceito é a exclusão porque uma criança que vive numa comunidade não sei quem sabe se alguém aqui já viveu vai entender o que eu tô falando você não pode falar pra ela que o certo é a polícia e o errado é o bandido nós sabemos que sim só que ele só convive com o bandido ele não convive com a polícia a polícia quando chega lá na comunidade ela faz todo mundo correr todo mundo sai correndo como aconteceu comigo mil vezes a polícia vira a rua e sai correndo pra casa ao passo que de repente já cruzei com duzentas mil vezes bandidos passando na minha frente e eu continuar a fazer o que eu tô fazendo porque o normal daquele local é essa inversão de valores então pra gente poder virar essa chave eles precisam do Estado dentro a gente precisa no Complexo da Maré ter um curso pré-vestibular que forma várias pessoas que estão nas universidades através das cotas se a gente começar a pesquisar bem a gente vai ver que é uma história muito linda e assim tem vários mas o Estado deveria estar ali dentro com o que? com saneamento básico diminuindo as desigualdades porque os estudos mostram quem não tem saneamento básico já começa a ficar excluído ali então não consegue competir e a pessoa luta pra estudar quando consegue estudar ela chega formada no segundo grau ela tem que competir com aquele garoto que o pai dá todas as condições que é um mérito do pai mas aquele garoto só se dedica a estudar só se dedica a ter um lazer estudar e consegue se concentrar no estudo me digam vocês como essa criança vai conseguir competir num mérito de disputar uma universidade de igual pra igual não tem como não tem como então aí começa a questão da desigualdade que afeta na opressão que afeta na falta de possibilidade de igualar e de chegar vamos acelerar aqui um processo pensar que essa pessoa entrou na faculdade entrou na faculdade através de uma cota social racial e você consegue ver que estudos comprovam que essas pessoas que a evasão de universidade ela é 50% menor nos que vieram pela cota racial porque as pessoas que vêm por esse caminho elas têm muita dificuldade pra continuar estudando e mesmo assim não abandonam aquela faculdade e quando chega se formou tem um diploma na mão vá pro mercado de trabalho aí quando chega no mercado de trabalho mais uma vez o racismo estrutural ataca diretamente essa pessoa como é que essa pessoa vai chegar apresentando seu currículo e muitas vezes pede uma foto e quando se pede uma foto a pessoa de repente que tá avaliando de repente não acontece fato tá avaliando avalia aquela foto primeiro pra depois avaliar o currículo como é que vai ter uma ascensão social dessa maneira então por isso nós estamos aqui falando sobre isso que vocês entendam a história que todos aqui entendam a história que todos aqui tem muita gente que já conhece essa história mas eu também aos 43 anos me surpreendo muito quando eu começo a conversar com pessoas da minha faixa etária diferentes posições sociais entendem zero dessa história mas omitem muitas opiniões muitas opiniões e opiniões essas formadas por coisas que eles escutam ao redor deles que como o Fernando já disse e o Marco já disse já disseram essas opiniões viram verdades então começa a não entender e começa a fazer o racismo estrutural acontecer então acho que é importante estar aqui continuar falando sobre isso eu quero falar também depois mais na frente Marco dessa questão do despertar e buscar a fala de buscar a voz acho que todos aqui depois que terminarem acho que vão poder também buscar serem vozes dentro do seu ambiente foi isso que nós pensamos primeiramente eu e Roger pensar nos nossos filhos na escola dos amigos dos nossos filhos pra poder que eles entendam e que eles cresçam eles nós pais que estamos fazendo isso com certeza vamos deixar essa vida e não vamos ver isso ser resolvido mas sabemos aí tem ditados que dizem que quem planta a tâmara não colhe a tâmara quem planta a tâmara não colhe a tâmara mas e se não plantasse então nós temos que plantar mesmo que nós mesmo não vamos chegar a ver isso com nossos olhos mas com certeza se Deus quiser e com a conscientização do jovem que eu vejo que está mais interessado e quando não está a gente tem que fazer que eles estejam a gente vai conseguir plantar colher lá na frente Marco o que dizer rapaz o que dizer desses depoimentos tão tocantes e tão comoventes eu fiquei espectador aqui perdido nas palavras de vocês de como é importante porque à medida que vocês foram falando a gente vai se reconhecendo quem de alguma maneira sentiu isso teve isso presente na sua história entende cada vírgula do que vocês estão dizendo quando a gente fala sobre todo o processo de exclusão a gente sabe exatamente do que está falando de que forma isso afeta a nossa vida desde o menino preto que sai de casa e ele não pode sair sem a carteira porque a mãe não deixa que ele não pode sair de boné que ele tem que tomar cuidado com a mochila que ele tem que andar com as notas das coisas que ele compra porque ele pode ser confundido com um bandido que a menina negra ela não pode usar roupa tal porque tem o corpo sexualizado então tudo isso faz parte do cotidiano de milhões e milhões de brasileiros e de pessoas todas descendentes de escravizados no mundo no mundo isso precisa ser dito uma duas dez mil cem mil vezes e quantas vezes mais porque a gente tem que fazer essa tem que abrir a escuta a gente vai avançar mais nessa conversa a gente vai voltar nessa nessas nesses pontos que foram tocados aqui eu quero agradecer imensamente ao relato do Roger e ao relato do Rodrigo a gente juntar essas informações o nosso conhecimento e e esses depoimentos tão tocantes e tão verdadeiros traz uma traz a verdade para essa nossa fala traz a realidade para essa nossa fala muito obrigado para vocês viu vamos dar sequência vamos seguir aqui daqui a pouco a gente volta tem mais Rodrigo e tem mais Roger aqui falando com a gente vamos dar sequência aqui na nossa apresentação porque eles já me entregaram aqui bastante mastigado essa próxima imagem que eu estou trazendo aqui para vocês ela na verdade ela conversa com coisas muito também do nosso cotidiano ela traz a gente para 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 a realidade né porque quando a gente olha é a padronização do racismo a gente está acostumado com ele Rodrigo apontou uma coisa e eu vou falar daqui a pouco também sobre o que é o racismo estrutural né então quando eu falo do racismo estrutural a gente vai ver que aquilo que está ali entremeado na nossa vida e que a gente não percebe ou se a gente percebe simplesmente minimiza porque não é tão importante assim e aí pensando aquilo que a gente falou no início isso depende do seu ponto de vista ou da sua perspectiva tá então vamos pensar aqui numa coisa rótulos se o racismo é padronizado ele é padronizado a partir de rótulos e de que maneira esses rótulos são feitos vamos falar alguns aqui por exemplo fulano é um preto de alma branca ou então só piora tá vocês vão ouvir coisas que são muito ruins de ouvir muito ruim de falar mas que são realidade pô mas fulano nem parece preto ele tem os traços finos mas ele é tão claro o cabelo no cabelo não é duro porque cabelo de preto ele tá preso ou tá armado além disso amanhã é dia de branco porque amanhã é dia de trabalho e os outros dias estão relacionados ao que? a dia de preto que é indolente preguiçoso e que não trabalha e olha só não fala assim comigo não porque eu não sou a tuas negas ou seja comigo não pode falar assim mas com elas pode então repara de que forma a gente tem isso tudo dentro do nosso cotidiano ah eu vou denegrir a reputação de alguém denegrir vai colocar isso como uma coisa pior ou termos que a gente usa né a mulata ou moreninho então a gente vai tentando criar uma suavizada dar uma suavizada tentar criar isso de uma criar termos que diminuam a sua relação com a negritude e de que maneira ela tá muito entranhada muito entremeada no nosso cotidiano e quando não pode piorar a gente vai lá e dobra a meta de que maneira a gente desumaniza e aí você começa a utilizar termos ainda mais pesados e mais pejorativos como chamar um negro de macaco que é uma realidade muito comum e que acontece amplamente dentro especialmente no futebol a gente tem visto isso de uma maneira muito efetiva e como o Roger falou ainda há pouco isso tem uma relação com a denúncia a gente ter mais possibilidades de denunciar e de gravar e de mostrar isso pro mundo faz com que a gente tenha um barulho maior e que a gente consiga perceber e consiga apontar e consiga dizer chega pra isso tudo então esses rótulos vêm acompanhando a gente tem muitos outros mas vamos não vamos reforçar essas ideias só pra gente entender de que forma o padrão do racismo faz com que a gente rotule e sempre de uma maneira depreciativa e é claro que esses rótulos eles estão relacionados ao conceito de minoria lembra que eu falei pra vocês sobre padrões minorias não tem a ver com uma questão numérica minorias tem a ver com pessoas que estão afastadas de um padrão né se elas estão fora desse padrão que foi estabelecido por um determinado grupo por um grupo seleto elas muito possivelmente vão ser encaradas como minorias e são minorias sociais sim a população negra e parda é uma minoria de 54% da população brasileira o que é uma loucura né pensar que você tem um contingente populacional desse tamanho e que está apartado e que está excluído de todo um processo social de ganho menor de menor condições de trabalho de menor condição de um monte de coisa não ter acesso a saneamento básico assim como o Rodrigo falou ou não ter acesso ao que num país desigual no Brasil se transforma em privilégio o que deveria ser direito se transforma em privilégio e a gente tem sim essa população a sua imensa maioria completamente tragada por essa exclusão e aí as minorias estão aí né a gente fala de minoria e aí também tem que ficar ligado para não fazer uma conexão entre minoria e essa questão numérica né somos muitos e muitos fora ou excluídos de um processo e aí eu tenho uma outra coisa se eu tenho minorias já quero dizer que eles estão fora de um padrão se esses padrões não são alcançados é claro que esse grupo vai ficando o que criando uma estrutura marginalizada ou seja eles estão à margem estão fora desse padrão e aí a gente começa a utilizar o que o termo marginalização como algo pejorativo o marginal vamos pegar aquele marginal tem que prender esse marginal a gente está falando de o conceito é quem está à margem mas aí a gente começa a apontar o dedo imagina para quem esse dedo é apontado com mais frequência não tem muito para onde correr a gente sabe disso né então é preciso que a gente entenda de que forma todo esse conceito que a gente está passando de você para vocês se constrói e reforça os rótulos reforçam o conceito de minoria e mantém essa população à margem então a gente está falando de um contingente enorme de uma população que mais morre da população mais excluída de todos os benefícios que cidadãos pagadores de imposto e que precisam do braço do Estado assim como o Rodrigo falou são as pessoas que sofrem exatamente pela ausência desse Estado e que construa políticas públicas de inclusão e aí vou dar sequência a isso falando um pouco sobre essa questão tem obviamente essa relação se o racismo é padronizado no Brasil existe o que? uma formação de um cotidiano ele faz parte do nosso dia a dia e dentro desse cotidiano brasileiro a gente tem algumas alguns pontos aí que são muito efetivos a gente já falou se eu falei para vocês sobre minorias e marginalização é claro que eu estou falando sobre desigualdade e essa desigualdade étnica e racial é preciso que a gente entenda essas coisas não são sinônimos quando eu falo de raça então deixa eu fazer só uma parte como bom biólogo eu preciso falar sobre isso não existe conceito biológico ou genético para determinar raça dentro da espécie humana isso foi construído se vocês eu não sei se todo mundo sabe disso mas existiu existe um um pesquisador da área de classificação da vida né que é o Lineu todo mundo que estuda biologia já deve ter visto aí um termo chamado taxonomia ele enfim classificava tudo planta, bicho estava passando na frente ele classificava e você sabia que ele criou quatro variedades para a espécie humana o homo sapiens americanos que são os nativos americanos que eram vermelhos e mal intencionados ou mal humorados o homo sapiens europeus que eram brancos cordiais e fortes o homo sapiens asiáticos que eram arrogantes e maliciosos e o homo sapiens afer que eram os africanos que eram negros burros e indolentes isso foi em 1758 repara como isso reforçou para aquela sociedade escravocrata que sustentava a riqueza da Europa no período das grandes navegações e das colônias que eles espalharam pelo mundo inteiro eles reforçaram o conceito que dá a ideia do racismo até hoje que fortalece a ideia do racismo até hoje mas a gente sabe que a ideia de raça dentro da espécie humana biologicamente não se sustenta um homem africano e um homem nórdico tem 0,005% de diferença no seu gênio o que cria as nossas o que determina as nossas características físicas é irrisório dentro do nosso contingente genético então de cara a questão da raça ela só foi criada para estabelecer e reforçar a dominação então vamos pensar sobre isso quando a gente falar sobre essa questão racial a questão étnica não ela engloba cultura idioma território alimentação que é a expressão desses povos de acordo com o local de desenvolvimento dessas pessoas desses grupos isso no Brasil é muito desigual muito desigual se a gente pegar os grupos étnicos dos indígenas dos descendentes dos escravizados as comunidades quilombolas caissaras ribeirinhas cada um uma cultura muito forte e muito enraizada com a sua região isso tudo é deixado à margem então são também grupos que sofrem com essa exclusão e aí a gente falou um pouco disso da violência que era propagada e perpetrada quase que não sai desde o processo da escravização a gente tem isso até hoje temos a polícia que mais mata e a polícia que mais morre e é sempre a mesma população como alvo se a gente pegar dos 10% da população que pode ser vítima de violência e que pode entrar para as estatísticas de homicídio 78% desse contingente é formado por negros o que é uma loucura ou seja sempre há um alvo preferencial isso claro e eu estou falando de negros eu estou falando especialmente dos homens negros e jovens isso impacta no desenvolvimento social porque a gente sempre vai ter um déficit de desenvolvimento porque normalmente esses homens morrem claro que as mulheres morrem também mas os homens morrem numa quantidade num contingente maior o que estabelece grandes matriarcados nas comunidades nesse Brasil afora mulheres que levantam e que sustentam toda uma comunidade não só as suas famílias mas toda uma comunidade e que obviamente precisam do Estado para garantir o acesso à saúde e à educação uma vez que fazem parte de um grupo excluído e que obviamente não conseguem ter instrução suficiente e nem acesso à saúde para ocupar os melhores postos no mercado de trabalho não repara que a engrenagem é perversa só que tem uma coisa que eu tenho para dizer para vocês vocês estão vendo que temos uma mesa masculina aqui a gente não deixou as mulheres de fora isso a gente vai ter já quero deixar vocês aí ligados porque no nosso próximo encontro na nossa próxima live a gente vai abordar a questão da mulher negra e como o machismo e obviamente o preconceito e o racismo impactam no desenvolvimento dessas mulheres e como elas são importantes para fazer essa engrenagem social rodar então anotem aí que em breve a gente está voltando para fazer essa discussão que é bastante sensível com participação de vocês também e aqui claro eu vou chamar de novo Roger e Rodrigo para falarem um pouco disso eles já pontuaram um pouco na fala anterior mas é importante a gente reforçar porque quando eu falo de mercado de trabalho eu estou falando de pessoas que ascendem e aí a gente está transformando a exceção em regra você falar que um homem negro conseguiu chegar até a pós-graduação ou a postos acadêmicos mais altos isso é exceção um homem negro que consegue chegar dentro de uma expressão musical por exemplo que é o samba ou o esporte o futebol especificamente parece que esses são os lugares onde essas pessoas poderiam chegar elas podem ascender o que também é uma forma de preconceito bastante estabelecida quanto os homens negros que fazem parte desse grupo ou que estão jogando futebol ou que estão na música parece que nesses lugares a gente aceita mas em qualquer outro não empresários negros pesquisadores negros negros ocupando locais de poder são raridade são exceção e a gente não pode cair na cilada de achar que ah eu tenho um expoente eu tenho o Roger Machado aqui eu tenho o Rodrigo Ernesto eu tenho o Marco Rocha não a gente cria a característica dos negros únicos ou seja a gente sempre vai pegar as mesmas pessoas servindo de exemplo para falar sobre a ascensão dessa população excluída e isso não é uma realidade essa população continua excluída sim algumas pessoas acabam conseguindo e vencem isso porque em algum momento elas foram elas tiveram oportunidades então eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso eu queria chamar o Roger aqui para falar um pouco sobre isso então Rodrigo é mais ou menos o que você pensou o esporte e o futebol seria o lugar do direito nós como negros e alguns alguns ficam questão de meritocracia e eu costumo dizer que que mérito sem dúvida nenhuma eu eu tive na medida que eu concorri para ser atua jogador de futebol com outros meninos também que tiveram na mesma lição a capacidade de estudar digamos essas viaças o futebol no dia a dia um número de horas muito maior do que outros que não estudaram né aí a gente pode falar de meritocracia porque todos partiram de um único de um único lugar ao passo que a gente sabe né que as oportunidades elas acabam acontecendo porque há uma diferença significativa no que diz respeito a transferência de renda quando a gente fala de transferência de renda e o Rodrigo bem lá atrás toda a política ela ela é uma forma de transferir renda quando você investe em funcionamento quando você investe em infraestrutura quando você investe em bons professores é uma forma direta e indireta de transferir renda porque com um acesso maior a bons professores e boas escolas você tem uma formação maior e por consequência você consegue atender sua mente e parte da nossa capacidade de produzir e produzir a sua renda e no momento que a gente vive hoje essa transferência de renda ela é feita apenas para uma parte muito pequena da sociedade brasileira porque muito bem o Rodrigo frisou nos bairros periféricos quando muito entra entra a a política pública no que diz respeito à segurança e na maioria das vezes num número muito inferior do que nos bairros de classe média alta por exemplo as outras áreas da mão do Estado como infraestrutura as questões de mobilidade como vocês dizem hoje os negros e pobres estão marginalizados as margens da sociedade isso impacta inclusive na questão de mobilidade dentro da cidade e quando essa transferência ela ocorre uma pequena parcela da sociedade você está ampliando esse posto esse abismo da desigualdade esse sistema de pressão em muitas áreas muitas vezes ela atuou no meu cotidiano mas mesmo assim eu me considero um privilegiado como o Rodrigo falou alguém que em algum momento teve mais sorte que outros negros nunca respeito por exemplo eu 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 nasci num bairro de classe média alta em Porto Alegre que muito tempo antes dá pra se dizer que é o reduto quilombola urbano né e naquele contexto na recência do crescimento imobiliário eu pude me desenvolver num bairro onde havia melhores escolas que estudar escolas públicas tive acesso a um conhecimento que me permitiu evoluir evoluir e enxergar um mundo diferente né do que as margens as margens do do bar periférico tanto do centro da cidade você frisou lá atrás essa 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 tecnologia que há muito tempo fazendo com que os indivíduos que foram escravizados e que foram caros a qualquer sorte lá atrás não pudessem não pudessem fazer uso e ser absorvidos de fato como cidadão brasileiro é é bem difícil é bem difícil é bem difícil até nesse contexto né nesse nesse movimento de de inclusão né mas aqueles poucos que conseguem acabam acabam sendo mostrados como troféu e a e a e como resultado né e como justificativa de que o país não há racismo no passado quando eu dei declaração sobre um jogo no campeonato brasileiro né que apenas eu e o Marcão éramos representantes negros e internadores da primeira divisão do futebol brasileiro eu disse justamente isso eu sou a confirmação do racismo porque só eu estou aqui é um esporte em que os negros foram protagonistas no campo só há dois existem dois negros né na elite do futebol brasileiro Adrião tá contigo obrigado Roger é então eu vou ser mais sucinto aqui e eu vou aproveitar essa 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 fala sua Marco onde você tocou que a gente consegue a gente não a sociedade consegue identificar alguns negros que conseguiram chegar lá e falar tá vendo aquele chegou pra falar sobre uma situação interessante que acabou de ocorrer com a gente agora no Brasil com a questão do ministro da educação que se equivocou ele pessoa física CPF dele se equivocou no seu na apresentação do seu currículo e obviamente foi desligado ou pediu pra sair e automaticamente se aponta o dedo tá vendo olha lá olha o nego lá fazendo o M quantas vezes ele já não escutou isso preto é quando não faz na entrada faz na saída tá vendo negro é isso aí então o que eu quero dizer é o seguinte como eu já escutei falar o professor Silvio Almeida muito brilhantemente fala perfeitamente isso que o negro quando erra no seu CPF ele responde por toda sua coletividade por toda sua coletividade eu que tô aqui correto o outro que tá ali correto todos os outros negros são comparados àquele negro que errou no seu CPF como qualquer ser humano erra e isso não acontece ao contrário então essa questão do da coletiva quando o coletiva leva pro coletivo o erro do negro no individual acho que faz parte isso dentro de todo esse contexto que a gente tá falando e eu Marco vou deixar você falar porque você ainda tem as questões importantes aí pra gente abrilhantar mais essa discussão só queria dar esse toque rapidinho Rodrigão muito obrigado vamos dar sequência aqui porque daqui a pouco a gente vai abrir pras perguntas e aí a gente tem um monte de pergunta bacana aqui pra responder dar sequência aqui na nossa apresentação só pra pra gente falar exemplificar e dar mais suporte ainda do que foi dito até agora então quando a gente fala eu tenho aí alguns pontos começando pelo racismo estrutural né e aí eu indico também fortemente pra vocês um autor negro sensacional advogado que é o Silvio Almeida e ele tem um livro da coleção Feminismos Plurais que é organizado pela filósofa Djamila Ribeiro e que é a maior vendedora de livros desse país que é uma maravilha acabou de ganhar o prêmio imprensa e isso é maravilhoso né a gente ter e que mundo tenha mais expressões desses autores dessas pessoas desses intelectuais importantes e aí vamos pensar numa coisa quando a gente fala sobre o racismo estrutural é tudo isso que a gente está falando a gente só vai dar um nome pra ele então todas essas nuances do racismo que estão de fato fazendo parte dos pilares da nossa sociedade dão suporte ao que eu estou chamando de racismo estrutural tá então eu vou colocar quando esse vídeo subir pro YouTube eu vou colocar várias referências pra vocês então vocês vão poder acompanhar aí tem muita coisa boa muita coisa bacana sendo produzida por autores negros e que falam de coisas muito importantes na verdade não são importantes são essenciais tá e esse racismo estrutural ele na verdade é uma construção né e aí falar um pouco sobre o que é esse darwinismo social que está baseado lá na teoria das espécies desenvolvida pelo Charles Darwin que utiliza a questão do mais adaptado isso também foi utilizado de uma maneira bastante torta dá pra falar que a visão eurocentrista que estabeleceu o padrão branco e europeu é muito superior ao que se tinha de qualquer outra característica humana então os asiáticos os indígenas e os negros entraram nesse pacote de sub-raça claro que isso tudo serve pra dar suporte a questões que foram muito complicadas e muito emblemáticas na nossa história recente que é por exemplo o conceito de eugenia então quando a gente fala de eugenia é a questão do branqueamento ou da seleção eu estou criando uma raça essa era a ideia que se utilizava no nazismo que bebeu na fonte do fascismo governos totalitários que estavam baseados em que? em exclusão absoluta em seleção de tipos específicos dentro da mesma espécie e a eugenia levou por exemplo ao extermínio de milhões de pessoas o holocausto judeu é a maior prova do conceito de eugenia onde você tinha um grupo selecionado como a supremacia e todo o resto não valia a pena ou seja era descartável e por isso eles poderiam ser exterminados essa ideia no Brasil não aconteceu por conta da nossa variedade por conta da nossa miscigenação mas a gente conseguiu burlar esse sistema ou criar um sistema à lá Brasil que é o apagamento a gente foi apagando a nossa história negros ou descendentes de escravizados nunca souberam seus sobrenomes a gente tem sobrenomes importados ou sobrenomes que nos foram dados sobrenomes europeus que não tem relação com a cultura que foi trazida por esses povos a gente tem um apagamento quando você tenta disfarçar o nariz quando se tenta alisar o cabelo ou não pegar sol para não ter uma pele mais escura então uma forma dessa eugenia está relacionada aqui negros retintos não tem a mesma entrada dentro de um mercado de trabalho ou de uma estrutura social do que um negro de pele clara a gente consegue ver se vocês pensarem na cabeça de vocês tem um monte de exemplos que dão suporte a esse que eu estou dizendo e aí baseado em tudo isso que a gente discutiu até aqui a gente tem que falar o Rodrigo já apontou o Fernando falou na fala na fala dele anteriormente sobre as cotas sociais e raciais que vieram e que entraram nesse sistema a partir do século 21 a constituição de 88 trouxe essa questão com relação ao preconceito e ao racismo criminalizando o racismo e essas políticas compensatórias com ações afirmativas vieram muito tempo depois e a gente hoje ainda está discutindo se as cotas são ou não algo bom se eu estou falando de política compensatória é porque obviamente o Estado deixou de cumprir o seu papel em algum momento e no nosso caso ele nunca cumpriu esse papel então a gente não tem como deixar de lado essa discussão então sugiro muito que vocês também busquem mais informações para que vocês entendam melhor sobre isso mas para botar uma cereja no topo desse bolo a gente vai chegar até a meritocracia a gente está aqui numa fala a gente está aqui numa conversa maravilhosa de uma hora falando exatamente que a meritocracia é uma grande ilusão como é que eu falo de meritocracia se eu estou falando de uma sociedade completamente desigual o Roger acabou de apontar isso na fala dele eu não tenho o mesmo ponto de partida obviamente eu não vou ter a mesma velocidade até o ponto de chegada eu tenho um grupo que já nasce no topo da montanha e o outro que nasce no subsolo esse cara já está aqui como é que esse aqui consegue suprir toda essa vencer toda essa essa distância para chegar lá no mesmo ponto então a meritocracia ela é na verdade aquilo que dá sustentação à desigualdade especialmente numa sociedade completamente excludente como é a sociedade brasileira e aí o que se estabeleceu se a gente começa a falar sobre essas questões parece que a gente é o reclamão do rolê a gente começa a dizer coisas que ninguém quer ouvir porque você aponta os privilégios das outras pessoas e também é um assunto para uma live a gente pode pensar nisso depois e aí quem está na posição de privilégio começa a dizer o que? que as pessoas que reclamam ou que apontam essas obviedades são as pessoas mimizentas ou seja é o tal do mimimi porque parece que a pessoa está fazendo as pessoas ou os grupos excluídos as minorias estão se baseando em um discurso completamente vazio o que é uma grande mentira então vamos ficar com isso na cabeça sabe por quê? tudo isso que a gente está dizendo aqui reforça a ideia do lugar de fala lugar de fala é quando você tem o protagonismo para falar sobre um determinado assunto do qual você você vivenciou e você presenciou você experienciou isso o que o Rodrigo o Roger que a gente está fazendo aqui hoje é falar baseado no nosso lugar de fala compartilhando experiências então o que a gente tem que fazer quando o negro falar a gente escuta quando o negro falar a gente escuta quando o indígena falar a gente escuta quando uma mulher falar a gente escuta o lugar de fala o protagonismo de fala é desses grupos a gente tem que treinar o nosso lugar de escuta para entender reconhecer e na sequência a gente vai fazer o quê? vamos chegar lá já estamos chegando no ponto final da nossa conversa então como é que a gente conduziu a nossa fala até agora? a gente falou muito do racismo e aí usando aquele pilar aquele tripé inicial que eu falei para vocês sobre entender a gente entendeu baseado em todos esses dados que foram trazidos aqui a gente conseguiu reconhecer o racismo dentro do nosso cotidiano e agora como é que a gente cria uma visão antirracista como é que a gente consegue combater tudo isso que a gente viu e a gente sabe que é bastante danoso para o nosso desenvolvimento para negros e não negros é preciso que todo mundo entenda que os não negros sejam aliados nessa luta para que a gente crie um discurso unificado do antirracismo chega disso tudo como é que a gente consegue fazer isso? a partir da nossa ação então é um alvo muito bem marcado para que a gente possa agir e como é que essa ação é feita? como é que eu consigo entender ou fazer alguma coisa? é claro que cada um que está observando aqui que está me ouvindo está nos ouvindo vai pensar de uma forma mas eu não tenho o mesmo alcance do outro eu não sei o que eu posso fazer de que maneira eu posso agir a gente primeiro tem que responder algumas perguntas uma delas depois de tudo isso que a gente viu começa e todo mundo faz o exercício junto comigo qual foi a última vez que eu tive uma reação ou tive uma postura racista? essa é a primeira pergunta segundo quando eu percebi essa ação racista o que eu fiz com ela? como é que eu me portei a partir do entendimento que eu tive dessa postura racista que eu tive? e a terceira é o que é que eu vou fazer depois que eu adquiri esse conhecimento que eu reconheci isso no meu dia a dia o que é que eu vou fazer agora? aí sim a gente vai conseguir construir a nossa ação a gente vai conseguir mudar isso e aí eu falo para toda essa juventude que está aqui nos assistindo os alunos do Fernando meus alunos e várias pessoas que estão aqui e todo mundo na verdade a gente nunca é tarde para tentar criar uma transformação no nosso olhar a nossa mudança de perspectiva vai acontecer até o final dos nossos dias e é isso que vai fazer com que a gente se transforme em pessoas mais conscientes e que tragam efetivamente uma nova visão um novo mundo e um mundo mais plural onde a igualdade a equidade e a empatia vão ser a sustentação dessa nova sociedade eu acredito muito nisso e eu tenho certeza que os meus parceiros acreditam também nisso e a gente está plantando Rodrigo falou ainda a pouco quem plantou as tâmaras não vai colher mas a gente sabe que alguém vai então é isso que a gente está fazendo aqui hoje então utilizando a frase da Angela Davis não basta ser contra o racismo é preciso ser antirracista sabe como que a gente consegue fazer isso amplificando as nossas vozes a gente pensou falando no início desse projeto de que maneira a gente vai como é que a gente cria essa perspectiva como é que eu me transformo em alguém com uma postura antirracista fazendo isso que a gente fez hoje entendendo reconhecendo e criando uma estratégia de ação no nosso cotidiano pontuando coisas que são importantes abrindo o olho de outras pessoas porque hoje negar o racismo no Brasil é virar as costas para a realidade então vamos dar um pouco de dose de realidade para todo mundo e fazer com que a gente caminhe não é um sonho utópico é um sonho possível mas a gente precisa se disponibilizar e fazer com que as pessoas entendam como a gente faz isso criando esse mesmo diálogo que a gente construiu aqui hoje então eu quero agradecer demais a participação de todo mundo que acompanhou a gente nessa live até agora fazer aquele pedido antes da gente ir embora aproveita que vocês estão aí vai aí embaixo se inscreve no canal toda segunda-feira tem um vídeo novo falando sobre assuntos que fazem parte do nosso cotidiano já toca o sininho para vocês serem avisados toda segunda-feira quando tiver um conteúdo e aqui tem as redes sociais do Aqui Pensando tem o Instagram tem o Twitter Facebook tem o podcast também lá no Spotify e além disso ainda tem o blog então tem uma olhada essa live vai subir para o YouTube e eu tenho certeza que vai ser bacana essa contribuição e vai ser um prazer poder contribuir para que a gente crie um pensamento mais crítico e tenha uma visão mais plural da sociedade e agora eu quero convidar os meus parceiros para fazer as suas considerações finais aqui e lembrando que a gente vai abrir para pergunta daqui a pouco vai Fernando bom, vamos lá gente eu contei algumas coisas aqui interessantes agora não é mais o historiador agora é o Fernando Fernando Pessoa falando com vocês primeiro assim eu acho muito interessante de repente para um outro programa discutir inclusive o próprio Gilberto Freire a questão da democracia racial ele falava dessa integração de raças ah é o nativo o indígena que já estava na terra com o português e com o africano nasceu o brasileiro mas espera aí que brasileiro que nasceu aí porque na obra do Gilberto Freire ele é uma romanceada mas não se fala da violência sexual Roger tocou nos abortos que aconteciam porque a escrava se recusava de ter um filho do senhor e hoje a historiografia ou antropologia ou sociologia ou filosofia vem questionar e aí vem com uma outra proposta esse mito da democracia racial entender a quem interessa essa sociedade é importante para caramba a quem interessa porque tem um grupo que ganha a ideia de transformar é pensar que se a sociedade está desse jeito vamos olhar por trás por detrás quem é que está ganhando com isso alguém está ganhando vamos usar pensar fora da caixa a questão da ação que o Marco falou perfeitamente porque eu não sou negro que eu não vou ouvir ou que eu não vou agir porque eu sou mulher que eu não vou escutar as causas porque eu não sou um deficiente que eu não vou ouvir as necessidades do outro então a gente tem que ter lugar de fala e lugar sim de escuta só para terminar duas coisinhas me perguntam muito porque eu gosto de caveira eu adoro caveira 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 eu estou com a minha parceira de caveira e aí eu sempre falo para os meus alunos cara por debaixo disso aqui dessa carcaça todo mundo é igual irmão todo mundo é igual somos todos esqueletos Marco aí biólogo temos o esqueleto e que no final é o que vai restar e por fim como eu sou um grande fã de música hoje é o dia mundial do rock rock que nasceu do blues do jazz dos escravos descendentes negros descendentes de escravos nas plantações de algodão no sul dos Estados Unidos e que a gente está acompanhando essas manifestações mundiais por conta do assassinato do Floyd 8 minutos e 46 segundos a gente precisa falar vou citar uma frase de um cara do rap do rock filho de uma classe média mas que convivia conviveu com uma galera ali do Vindigal Gabriel Pensador muda que o mundo o mundo muda com a gente e a gente muda o mundo na mudança da mente galera é isso aí valeu sensacional Fernando sensacional é isso vamos mudar esse mundo tenho fé que a gente consegue é Roger Rodrigo cadê vocês vamos ali quero ouvir vocês também diga aí Roger então Marco eu quero quero completar a fala do Fernando e a pergunta que pode vir à cabeça do adolescente branco se eu não me sinto eu não me sinto legitimizado para para falar sobre racismo e nós queremos e desejamos o branco como aliado entendendo entendendo a branquitude e os seus privilégios e a partir disso e a partir disso entender a história da dignidade social nesse país o porquê o porquê nós somos um país tão desigual que ela ela tem muito muito bem fundamentada a escravidão e ao ao contar uma narrativa por um outro prisma a gente consegue ter uma avaliação mais ampla de dupla acima há um ditado um ditado africano que eu gosto muito que enquanto o leão não souber escrever a história da caçada ela vai sempre ser contada pelo caçador e toda toda a produção do conhecimento sendo sendo produzida por um único lado gera distorções históricas e é muito ruim a gente ter uma história única então por isso que eu acredito muito eu acredito muito na questão da informação e a gente vai voltar lá para os seus primeiros slides a informação e o conhecimento ela acaba com a ignorância né a informação através do conhecimento você está mais sensível você tem mais empatia e você começa a praticar a igualdade e a equilíbete então é muito importante isso tudo que nós estamos fazendo hoje porque para mim é algo que ajuda nessa construção desse conhecimento principalmente desse jovem adolescente que está nos ouvindo excelente roger eu queria te pedir também para que você falasse um pouco dos teus projetos que a gente conversou um pouco mais cedo se você puder falar aqui um pouco compartilhar com a gente vai ser incrível então obrigado pela pergunta Marco eu já ia me passar hoje eu atuo em dois projetos especialmente um projeto chamado um projeto chamado muita ação em parceria com a associação ecossocial de São Paulo que promove que promove encontros onde se empodera o jovem o adolescente o jovem adulto negro de periferia em vulnerabilidade social em que nesses encontros se trabalha a autoestima o lugar no mundo desse indivíduo e que apesar de todas as dificuldades as barreiras impostas é possível se tomar boas decisões para a vida e ocupar um lugar no mundo diferente daqueles daqueles por vezes está marcado para que você esteja e simplesmente em função da pandemia esses encontros são presenciais já houve dois encontros em Porto Alegre em Porto Alegre nós somos eu e minha esposa Camila nós fazemos parte desse grupo que procura reunir esses adolescentes e em dois meses para cá um outro projeto que eu estou trabalhando em parceria com dois com dois coordenadores professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em uma conversa em que eu tomo conhecimento que havia uma produção de conteúdo acadêmico muito grande desses alunos muitos deles que entraram pelo sistema de cotas em diversas áreas do conhecimento mas não havia não havia a publicação desse material muito rico a partir disso um corpo científico foi formado com professores de diferentes estados Rio Grande do Sul Santa Catarina Rio de Janeiro Bahia Maranhão para selecionar esses trabalhos para tornar os livros e a ideia é que a gente publique a partir desse ano dez livros por ano durante seis anos para dar visibilidade mas acima de tudo promover um outro ponto de vista da história daqueles indivíduos que tem uma conexão muito forte do lugar onde cresceram e pode nos dar uma riqueza de depoimento de conteúdo à medida que a gente sabe que nem 10% da produção literária do Brasil hoje são de escritores negros projeto lindo já falei imagina imagina eu que te agradeço já te falei que eu quero que estou dentro do que você precisar de mim para esse projeto a gente está junto Rodrigão Rodrigão o nosso elo o cara que conectou tudo isso está contigo a bola garoto mais uma vez agradecer mais de 100 chegou estava olhando aqui 130 pessoas que tiveram disponibilizando seu tempo para escutar o que a gente tinha aqui para poder aprender com vocês professores eu queria somente deixar porque a gente se escuta muito atualmente falando tem que ser voz tem que ser voz como nós podemos ser como podemos ser vozes acho que esse exemplo aqui que nós demos acho que precisamos primeiro começar começarmos a sermos vozes dentro do nosso ambiente cada um tem um alcance diferente cada um tem um braço que pode esticar e pode chegar mais longe mas com um exemplo simples de conexão entre pessoas a gente consegue alcançar mais gente então começando a ser voz dentro de casa com as pessoas que são ali do seu lado com os amigos de seus filhos com a sua família explicando que eles tragam e entendam um pouco desse conhecimento histórico pra gente ter menos o salvo conduto o salvo conduto é uma situação que me deixa assim muito preocupado porque a gente escuta todos os dias ah mas eu não sou racista eu tenho um amigo negro ah eu não sou racista a minha avó foi negra ah eu não sou racista isso não é a questão do racismo estrutural dia a dia se você não parar se você não parar pra estudar a história entender a estrutura do racismo a gente vai continuar atendo atitudes na estrutura racista e isso acontece com todos nós nós vivemos nessa máquina que ensina dessa maneira então se a gente começar a ter o conhecimento histórico a gente vai começar a tirar esse salvo conduto da gente vai começar a querer ser voz e vai começar a travar pelo menos ao nosso redor essa questão do racismo estrutural muito obrigado e vamos com certeza continuar nesse projeto Marco na frente vai tocar com a parte do machismo da mulher negra e acho que vai ser bastante interessante pra todo mundo aqui seguir nessa onda que quem sabe muitos saíram daqui propagando isso fortemente esse é o objetivo meus amigos eu só tenho a agradecer a vocês e agora a gente tem algumas perguntas aqui é que claro o papo ele não cabe a gente tem sempre o planejamento inicial de que a gente vai fazer uma horinha e depois abre um pouquinho mas você tem gente que fala e que gosta de falar e que tem um desejo de de conversar e trazer essas informações se deixar a gente vai embora aqui horas e horas mas vamos lá para as nossas perguntas para falar um pouco sobre isso tudo e ouvir um pouco de vocês a gente tem aqui a pergunta da Marli Pereira você acha que o racismo está mais acirrado nesses últimos anos eu vou passar a bola para vocês para quem quiser falar vai Fernando enfim acredito que ele esteja mais visível até porque hoje nós temos a questão do celular das redes sociais a gente vê o tempo inteiro eu estava trabalhando com uma turma do segundo ano antes da pandemia a gente estava falando justamente do Gilberto Freire do mito da democracia racial porque o estrangeiro vem para cá tem aquela visão que isso aqui é um paraíso aí sobe na comunidade para fazer aquele churrasco mas não sabe dos problemas aí passei o vídeo de uma mulher que estava desrespeitando uma atendente aqui no shopping do Rio e aí enfim isso foi eu ainda mostrei para o galera não estou falando de 100 anos atrás não estou falando que 2020 fevereiro de 2020 olha o que ela fala graças às pessoas que filmaram aí que a gente tem que trabalhar a questão do antirracismo hoje a gente tem um grande poder na mão que é isso aqui esse celular que está na minha frente né e quando você perceber uma cena aquilo que o Rodrigo falou não dá para ser só para falar a gente tem que começar a agir o Marco também o Roger falou e aí cara hoje a gente tem esse instrumento então na minha opinião assim curto assim hoje parece ele é mais visível né essa questão da democracia racial que ficou lá atrás hoje ele começa a ser mostrado mais né pelo uso das redes sociais né verdade verdade a gente tem hoje um fato importante que a gente denuncia mais e tem uma fluidez maior da notícia né a gente consegue chegar a lugares que antes a gente não conseguia temos aqui a mensagem de Patrícia Domingos por acaso é uma querida professora da UERJ muito interessada e interessante sobre todos os temas relacionados que a gente falou aqui e ela pergunta o que dizer sobre o que dizer do racismo institucionalizado vai Marco e aí a gente pensa quando a gente fala é um pouco disso né o racismo institucionalizado a gente tem visto que a relação do racismo é estrutural perfazendo todas as etapas ou todas as estruturas dessa sociedade né a gente tem uma forma de enxergar esse racismo quando a gente por exemplo entra nos lugares entra num restaurante e a gente não consegue enxergar negros à mesa como clientes e sim como na posição de serviço e aí deixando claro que isso não é um problema mas que não deveria ser apenas esse lugar de ocupação quando a gente fala do racismo institucionalizado a gente também estabelece que existem outros racismos aí outros racismo racismo é o mesmo mas outras vertentes ocupando esses espaços e fazendo com que essa população ocupe sempre a mesma a mesma trincheira né então o negro tem que ser jogador de futebol ou ele tem que estar no samba a mulher negra ela tem que estar sexualizada ou ela precisa estar ocupando os espaços da limpeza os homens que efetivamente estiverem andando sem camisa são sempre alvos de uma desconfiança enfim a gente tem uma estrutura fechada e organizada no Brasil que fortalece reforça e reafirma o racismo institucional e a gente está falando de uma luta muito forte contra isso acho que a gente precisa cada vez mais se juntar nessa discussão próxima pergunta o Ronald Berinassi disse para a gente aqui a pergunta é o que é racismo religioso racismo epistêmico e racismo estrutural eita isso aí dá uma aula não é? isso dá uma isso não é uma pergunta isso dá um tema de uma aula é aí o Fernando pode me ajudar é na mesma coluna é na mesma coluna do racismo institucional a coisa das religiões de matriz africana serem sofrerem toda essa violência que a gente tem visto o racismo religioso o racismo que eu posso falar bem dele que está relacionado ao conhecimento o conhecimento negro diminuído como algo menor então a gente tem grandes espaços acadêmicos ocupados por brancos e sempre é o mesmo grupo é sempre o mesmo clube mas são sempre os mesmos integrantes que fazem parte fascismo epistêmico que é muito forte e que é muito e mesmo no país se a gente pegar o corpo docente das universidades a gente vai ver muito pouca diversidade ali naquele grupo e isso tem a ver lá com a base o acesso é sempre muito comprometido e está muito difícil da gente ver um negro ocupando uma professora negra um professor negro ocupando o topo dessa profissão dessa carreira acadêmica e é isso que o Fernando falou a gente faz uma nova live falando sobre isso bom tema para uma próxima live porque rapidinho tem as estruturas como o Rodrigo falou está muito enraizado está muito presente aquela parada só enxerga com conhecimento para a gente poder justamente desmistificar isso excelente uma contribuição da pergunta do Fernando com relação a está acontecendo mais mais frequência eu acho que é um ponto de cada coisa eu penso que eu penso que hoje de fato você consegue apontar com mais facilidade hoje de fato a tecnologia consegue registrar com mais facilidade os atos de violência mas também penso que está inflacionado por um movimento dos últimos 30 anos basicamente em que os direitos visíveis sociais promoveram a diminuição da desigualdade e movimentaram esses espaços de privilégios e a partir daí esses atos aumentaram exponencialmente em função dessa retirada de alguns privilégios quando alguém perde algum privilégio naturalmente há uma reação e há uma reação na direção daqueles que de uma certa forma estão recebendo esses privilégios exatamente a gente tem mais uma aqui cadê 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 a gente finalizou só deixar claro para vocês as perguntas que a gente tem muitas perguntas e à medida que esse vídeo for subindo para o YouTube a gente vai responder essas perguntas então é só porque não cabe tudo e quando mais perguntas a gente tem é porque o nosso papo foi bastante informativo e as pessoas pensaram aqui junto com a gente o Carlos Rocha está perguntando aqui professor Fernando por que as elites ainda nos dias de hoje pretendem ser tão exclusivas a ponto de manterem sempre a margem e os pobres na maioria representado pelos pretos o que dizer de nossa elite mesquinha Fernando eu vou citar Florestan Fernandes ele falava que a falava a nossa sociedade ela tem uma herança ela é uma sociedade hierarquizada branca europeia ou melhor portuguesa isso vem para a gente nos dias atuais o Roger falou muito bem a partir da Constituição cidadã de 88 a questão da visibilidade logicamente houve ganhos a questão do racismo como crime mas vamos lá isso daria um outro processo que a gente deveria pesquisar quantas pessoas estão presas ou estão respondendo por crime de racismo quem é que denuncia a gente falou do caso daquela mulher lá do filho da empregada do elevador que ela não tomou conta da criança que a criança caiu será que isso fosse o contrário a empregada doméstica enfim deixando o filho ela da patroa sozinho e ele vinha a falecer será que essa mulher já não estaria presa e a outra por ser dessa elite vai responder em liberdade porque tem bons advogados essa questão que o Rodrigo e o Roger falaram Marco também do estereótipo peraí estou no restaurante aí o fulano está no restaurante por conta da cor dele eu vou achar não é um jogador de futebol não é um cantor não pode ser um médico não pode ser um advogado não pode ser engenheiro gente a competência está justamente aqui está na carcaça como eu falo com a galera e logicamente essa herança hierarquizada branca portuguesa ela está muito presente ela está mudando agora aquela parada que a gente fala do comercial da margarina feliz era sempre uma família estereotipada era o branco feliz hoje você está mudando a questão das personagens nas novelas ou nos filmes hoje você consegue ver protagonistas e mesmo assim o Lázaro Ramos enfim são poucos aquilo que o Roger falou a questão do troféu são poucos mas o Lázaro Ramos ah mas o seu Jorge mas espera aí vamos dar equidade para todo mundo vamos dar condições e isso a gente mexe na base a gente ainda vive essa sociedade hierarquizada como o Carlos falou mas se a gente mexer na base na educação a gente consegue transformar o nosso país talvez a história das tâmaras que o Rodrigo falou e o Marco comentou também é isso é isso é verdade a gente ainda tem porque quando a gente fala dessa exclusão a gente está falando de privilégios se a gente tem um grupo excluído é porque tem um grupo privilegiado e isso precisa ser discutido cada vez mais Rodrigo no ambiente educativo vemos nunca a representatividade de pessoas negras em cargos de liderança por que as oportunidades não são iguais apesar dos currículos e as capacidades serem iguais é a pergunta do Carlos Rocha então nós falamos aqui algumas vezes com a questão justamente do racismo estrutural apesar daquele negro ele conseguir chegar com bastante luta muitíssima luta muitíssima vitória dia a dia ter que trabalhar o dia inteiro para estudar de noite para conseguir criar o filho muitas vezes da mulher e essa mãe solteira ela consegue chegar lá na frente com aquele diploma sonhado ela vai buscar o mercado de trabalho e aí vem novamente o racismo na cabeça vai escolher eu vou escolher quem mas a mesma mesma formação mesma faculdade não vou ficar com esse modelo aqui que é mais bonito que a sociedade vai aceitar mais então você começa a diminuir eu acho que a gente está melhorando sim a gente pega a questão esse tipo de discussão que nós temos hoje aqui a gente não tinha há pouco tempo atrás então a gente está caminhando sim e eu acho que no dia que a gente não se espantar a gente não as pessoas que se espantam quando chegam no hospital aqui da Barra da Tijuca onde que eu moro e levar o filho para a mediatria e o médico for negro e essa pessoa não se assustar com isso a gente vai estar começando a mudar mas isso não acontece e se a pessoa se depara com essa cena e se assusta é porque tudo ainda está acontecendo como sempre é verdade meus amigos eu quero Roger você quer falar? eu queria complementar a fala do Rodrigo nesse sentido e dizer que existe uma parcela na operação que é racista e como o Rodrigo na hora de escolher pegar os currículos na mão com a foto vai escolher o negro é um percentual e esse percentual ele tem que ser criminalizado de acordo com o crime cometido porém existe uma outra parcela muito grande que nasceu e cresceu nessa estrutura foi educada nessa estrutura racista e no mundo o racismo ocorre de forma inconsciente através dessa estrutura porque há o por exemplo abrir uma vaga de emprego dentro da empresa você de forma muito bem fechada divulga nas suas mídias nas suas redes sociais que está se procurando um engenheiro um arquiteto aparecem quatro indivíduos brancos você vai lá escolhe o mais competente deles e a vida segue porém a estrutura a estrutura do racismo ela se dá inclusive nesse aspecto porque se a gente prestar atenção é por isso que a gente fala na questão de agir e se conscientizar quais são as redes de acesso que você tem e onde é que você colocou o anúncio para procurar um profissional daquela área certamente as redes de conexão elas são majoritariamente da faculdade que você veio onde existiam povos negros ou quase um negro se formando a arquitetura ou a engenharia das redes de relacionamento da sua infância então de fato inconscientemente mesmo em desejar você está praticando um ato discriminatório por isso essa questão da consciência da gente conseguir identificar entendendo a história para conseguir agir de forma mais adequada Exatamente Exatamente Gente eu quero dizer para vocês o seguinte dessa fala que vocês apontaram de maneira tão perfeita e tão cirúrgica de que a gente de fato não tem como virar as costas para tudo isso que a gente vive virar as costas para essa realidade é negar que o racismo existe isso a gente não pode fazer e como é que a gente pode mudar e a gente precisa mudar é criando caminhos para se tornar antirracista na postura não só na fala e não só no discurso vazio a gente hoje trouxe aqui para vocês esse projeto inauguramos esse projeto Vozes da Diferença onde a gente mesclou conhecimento com experiências apontando soluções porque toda vez que a gente fala de um problema é importante também a gente apresentar a solução para esse problema então a gente mostra a partir do nosso cotidiano que na verdade é um cotidiano bastante exclusivo e bastante reduzido a gente está falando de uma população gigantesca e que vive realidades muito diferentes da que a gente vive hoje mas é importante que a gente consiga olhar para essas pessoas de uma forma mais empática se a gente se coloca no lugar do outro a gente percebe a dor do outro e aí a gente consegue caminhar de mãos dadas para uma mudança que é uma mudança que é feita coletivamente eu quero agradecer demais a presença de todo mundo aqui dizer que foi lindo estar aqui com vocês nessa segunda-feira à noite compartilhando desse momento compartilhando dessa companhia incrível que eu tive aqui comigo nessa mesa Fernando Ávila Rodrigo Ernesto Roger Machado o Alex não pôde estar aqui com a gente ele deixou uma mensagem que ele está lá cuidando da filhota dele mas vai ficar tudo bem mas ele está aqui presente com a gente certamente infelizmente ele não pôde estar aqui nesse momento mas ele volta dizer para essa moçada aí para essa juventude que está assistindo a gente é importante que vocês fiquem ligados no Enem porque isso para além de um assunto que faz parte do nosso cotidiano é importante que vocês fundamentem bastante o entendimento que vocês têm sobre o racismo porque isso pode sim ser uma questão relacionada a uma prova de qualificação uma prova de seleção como é o Enem certo? Então fiquem atentos a gente está aqui para trocar com vocês e melhor de tudo ou acima de tudo joga esse conhecimento para o mundo a live vai ficar gravada aqui no canal então quem assistiu curtiu esse momento aqui pega o link depois assim que a gente terminar eu vou subir com o vídeo para o YouTube então vocês podem pegar o link e repassar sem moderação para todos os amigos de vocês e vamos amplificar as nossas vozes Rodrigo falou aí sobre de que maneira a gente pode ter voz a gente tem voz coletivamente se a gente começar a cantar em coro a gente consegue alcançar mais decibéis e a gente bota a nossa voz cada vez mais alta e a gente vai ser de fato transformadores então a gente vai usar o nosso conhecimento e as nossas experiências como ferramenta de transformação certo? Prazer enorme estar aqui com vocês Fernando Rodrigo Roger muito obrigado de verdade foi incrível foi lindo estar com vocês hoje foi muito bonito ver tantas perguntas e tantas coisas sendo ditas aqui pra gente eu quero que vocês continuem compartilhando a gente volta daqui a pouquinho não sei ainda qual a data mas a gente vai fechar uma data pra dar continuidade a esse nosso projeto e eu tenho certeza que a gente vai dar uma continuidade aí trazendo assuntos relevantes que vão fazer diferença na vida de todo mundo certo? a gente tem um abraço peraí a gente tem uma surpresinha aqui eu falei pra vocês lá no início preciso que vocês sigam o meu instagram que é arroba aqui pensando 01 e também o instagram do professor Fernando Ávila diga aí Fernando vamos lá galera enfim o arroba método Ávila oficial fico muito feliz da galera me seguir tem umas lives interessantes umas postagens sobre história enfim cultura e a gente tem essa surpresa né Marco pra galera né vai revelar vambora vambora acho que tem que revelar sobre o senhor Rodrigo Ernesto eu acho que é ele que tem que falar dessa surpresa a gente vai dentro das literaturas disponíveis eu acho que tem uma linguagem muito fácil muito direta histórica e marcante realmente é o livro da Djamila Ribeiro pequeno manual antirracista antirracista então os seguidores lá do professor Marco e do professor Fernando Ávila vão ter um sorteio lá de 10 livros desse pra cada seguidor dos dois professores acho que os professores são as grandes ferramentas nossas se a gente não tivesse a presença deles aqui essa live seria somente um papo de amigos curiosos que não estudaram pra isso e vocês são fundamentais pra esses jovens abrir minha cabeça e modificar o futuro e vamos nessa somos todos peças importantes e vamos junto nessa seguinte posso botar um plus aí nessa surpresa então quem for lá seguir os nossos as nossas contas lá nossos perfis no Instagram coloca lá nos nossos nas nossas postagens relacionadas à live fala participei 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 da live conversa com a gente lá no Instagram que a gente vai começar a botar esse sorteio aí na roda e quem for lá no Instagram também vamos sortear as canecas daqui pensando vai ter caneca daqui pensando também e vai ter caneca pra vocês aí também tá Beza e eu quero ter um agradecimento final temos aqui um suporte absolutamente luxuoso bem lembrado bem lembrado fala aí temos a Paula que fez isso tudo acontecer essa mágica dessa live acontecer que deu todo o suporte pra gente Paula Paragó muito obrigado muito obrigado está sendo voz dando o tempo dela e a tecnologia dela da empresa que ela trabalha ela está sendo voz nesse processo e eu acho que é uma maneira muito linda de ser voz a partir do momento que ela ficou sabendo desse projeto opa eu posso ajudar vai ser melhor se colocou de cabeça então Paula você foi voz é assim que você consegue ser voz com atitude como a sua estamos juntos obrigado Paulinha foi incrível tá muito obrigado por toda a paciência e por toda a disponibilidade que você teve com a gente meus amigos beijo grande pra vocês foi um prazer estar aqui com todo mundo hoje e vamos que vamos vamos seguir que hoje foi só o primeiro passo de uma caminhada muito longa e muito prazerosa que a gente vai ter daqui pra frente certo? boa noite boa semana se cuidem o máximo que vocês puderem beijo grande valeu gente valeu a gente vai ter a gente vai ter